Bom dia a todos e todas. Comissão de Saneamento Ambiental. Presidente e deputada Lucinha. Vice-presidente e deputado Gustavo Smith, que está a caminho. Valdeque Carneiro, que também já está a caminho. Luiz Martins, eu não consegui ter contato. Marcelo Seudini e Erico Júnior. Gostaria de chamar para compor a mesa o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um deputado atuante nessa área de não só meio ambiente, saneamento ambiental, estivemos ontem junto na CPI da Supervia, a presidência do deputado Luiz Paulo. Aqui tem o edital de convocação. Convoco os seus deputados, Gustavo Smith, Valdeque, Carneiro, Luiz Martins, meus efetivos e os senhores deputados. Marcelo Seudini e Erico Júnior, suplentes para audiência pública a ser realizado dia 12 de abril de 2022, às 10 horas da manhã, no auditório, 21º andar do edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. É discussão da instalação de quatro termoelétricas a gás sobre balsas na Baía de Sepitiba e de 36 torres temporárias de linhas de transmissão de energia de 138 volts, incluindo a supressão de vegetação de Mata Atlântica, manguezal, além da instalação de infraestrutura no espelho de água da Baía de Sepitiba. Essa foi a convocação da comissão. Vou fazer a chamada, gostaria que levantasse a mão, se fesse presente. Está presente o secretário estadual de meio ambiente? Não. Presidente do INEA está presente? Sim. É o doutor Felipe Capelo. Diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Daniel, está presente? O presidente, que foi convocado, convidado. Ele mandou algum representante? Também não. O presidente do IBAMA está presente? O doutor Eduardo Fortunato foi convidado. Não mandou a resposta. O operador nacional do sistema elétrico, o diretor Luiz Carlos, está aí presente? Ministério Público Federal, doutor Jaime, se encontra presente? Vai atrasar, mas vai chegar. Ministério Público Estadual, doutora Patrícia, está presente? Secretária Municipal de Meio Ambiente da cidade de Janeiro, doutor Lucas, se encontra presente? Prefeito de Itaguaí, já que a questão interfere muito no município de Itaguaí, está presente? Prefeito Rubem Vieira de Souza. Prefeito de Mangaratiba, Alain Campos Costa, está presente? Presidente da colônia de pescadores S15, está presente? Está presente os representantes dos pescadores da região da Baía de Septiba? Não, estão lá. Bom dia para vocês. Depois, dois representantes para usar a palavra, tá? Na colônia de pesca. Presidente da Fiperd, está aqui presente? Fiperd, Fundação Instituto de Pesca do Estado de Janeiro, também não. Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Estativistas, Povos e Comunidades Tradicionais, Estativistas Costeiras e Marinhas, Confrem Brasil. Estão presentes? É o Flávio? Isso. Obrigado. Oceanógrafo, mestre em Saúde Pública e Epidemiologia da USP. Doutorando em Geoquímica Ambiental da UF, está presente? Doutor Paulo. Tá? Da COPE, Universidade Federal do Estado de Janeiro. Diretor Romildo Toledo, está presente? Da COPE. Ainda não chegou. Leonardo. Biólogo, doutor em Ecologia e Evolução. Coordenador Científico do Instituto Boto Cinza. Está presente? Ok. Mário Luiz Gomes Soares. Presente. Oceanógrafo, doutor em Sonografia e professor associado da Faculdade de Sonografia da UERJ. Onde coordena o Núcleo de Estudos de Manguesais. Obrigado pela presença. Maurício, especialista em Energia, professor titular do Programa de Planejamento Energético da COPE. Está presente aí o Maurício? Vou conversar com o membro aqui da comissão. Nicole Figueiredo de Oliveira, chefe de operação e companhia do Instituto Internacional Aras. Está aí presente? Ah, que bom. Ok. Patrícia, atuante na área de Direitos Humanos, administração e gestão de Política Pública. Está presente aí? Ah, está bom. Ótimo. Tem que fazer a chamada de todos. Juliette Matos, especialista na gestão de projetos e alterações climáticas. Isabele, mestre de engenharia urbana pelo ERJ e doutorando no Programa de Planejamento Energético da COPE. Está chegando? Quer guardar, então. Representante da Sociedade Civil de Cepitiba, Edu Nascimento. Está aí? Edu Nascimento. Não está presente. Maria de Fátima Oliveira Maciel, presidente da Casa de Caridade, que também fez contato com a comissão pedindo para fazer parte. Não vem. Também quero desejar boa vinda a todos e todas presentes aqui nessa audiência. Uma fala inicial, que eu espero que todos estom aqui presentes, é um breve relato de como se desse essa questão desse licenciamento. Isso é que a gente pode chamar de licenciamento ambiental. Também gostaria de apresentar, que está presente também, o vereador de Cepitiba, Ilho Coelho. Está aqui também com a gente, Ilho Coelho. Obrigado pela presença e todos os demais representantes da Sociedade Civil que estão presentes aqui nesse momento. Vou usar o meu velhinho melhor. No dia 9 de março de 2022, o INEA emitiu a licença ambiental integrada 312 em favor da empresa Carme Shop, Carme Chip, Brasil Energia. A licença autoriza a instalação de 36 torres de linha de transmissão de energia de 138 volts, como parte do empreendimento que inclui a instalação no espelho da Baía de Cepitiba, de quatro termoelétricas flutuantes e uma unidade flutuante de armazenamento GNL, gás natural e equifeito, além de operação de suprimento por navios e transportadores. Além dos impactos causados por empreendimento dessa natureza, sobre o sistema natural e social da Baía de Cepitiba, o que me causou grande surpresa e preocupação foi a condução acelerada de todo o processo. Isso é uma fala da deputada Lucinha, enquanto presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, da forma assodada com que se deu esse licenciamento. Analisamos o processo relâmpago e sem o devido debate público, que culminou com a licença ambiental concedida. Verificamos que foi feito um fracionamento do licenciamento com separação de geração de energia e transmissão de energia. Esta é uma prática comum em empreendimentos de grande potencial de dano ambiental. Isso contraria a legislação ambiental, mas se fazem dessa forma. Vou fazer um breve histórico aqui, de como se deu a licença relâmpago, como eu chamo. Em outubro de 2021, a empresa Carmo Chip Brasil Energia e a Carmo Chip Futura Energia, ambas de origem turca, são registradas no Brasil. Quatro dias após ter aberto o processo de registro CNPJ, quatro dias depois, a empresa Carmo Chip Futura Energia participa do procedimento competitivo simplificado de número 01, barra 2021 da ANEL para a contratação de energia de reserva. Então, vocês veem a velocidade com que as coisas acontecem. Isso em outubro. Chega em novembro de 2021, antes mesmo de possuir licenciamento para o empreendimento, a Carmo Chip Futura Energia assina quatro contratos de venda de energia para a Cama de Comercialização de Energia Elétrica, que congrega geradores, distribuidores, comercializadores e consumidores, por meio do qual se obriga a garantir o início da operação das termas elétricas até o dia 1º de abril de 2022. Nós estamos em 22 em abril. Ainda no mês de novembro, no mesmo mês de novembro, para vocês poderem observar como foi rápido esse processo de licenciamento relâmpago, sem nenhuma discussão, debate sobre os impactos ambientais dentro da área da Bahia de Sepitiba, que pega ali o entorno ali de Itaguaí, do grande volume de pescadores que existe naquela área, nada de ser levado em conta. Governo do Estado, de forma assodada, um mês após o outro, emitindo as liberações que não poderiam ser feitas. Aí eu já coloquei que em 21, antes do mês de pôr seu licenciamento, o empreendimento já estava comercializando a venda dessa energia. Ainda em 21, a Comercialização de Energia solicita ao Governo do Estado o enquadramento do projeto como estratégico, utilizando como argumento o enfrentamento de situação de escassez hídrica. Temos que rir, o que mais aconteceu foi chuva. Em dezembro de 21, o governador aprova o enquadramento do empreendimento como projeto estratégico e que garante um processo de licenciamento mais rápido. Quer ir? É muito mais rápido. Isso em dezembro. Aí passou a gerir fevereiro. Em fevereiro de 22, o governador assina um decreto declarando as obras de infraestrutura do empreendimento como de utilidade pública para a fim de intervenção em áreas de vegetação pertenente à Mata Atlântica, bem como eventuais desapropriações em favor da Carmochip, que nada tem de utilidade pública para a população daquela região. De forma como foi licenciada, a instalação das toras implica a supressão da vegetação secundária de Mata Atlântica em todos os níveis de regeneração, sem o cumprimento de lei de proteção do bioma Mata Atlântica e da lei de proteção da zona costeira e de várias resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, além disso, não foi feita nenhuma audiência pública que garanta efetiva participação popular na tomada de decisão sobre instalação e operação da agência de transmissão, não tendo sido feito estudo e avaliação sobre alternativas técnicas quanto à instalação e em relação ao tipo de compensação ambiental. Ao analisarmos o procedimento relâmpago e sem o devido debate público, que culminou com a licença ambiental concedida, verificamos que foi feito um fracionamento do licenciamento com separação da geração de energia e transmissão de energia. Esta é uma prática comum de empreendimentos com grande potencial ambiental. O decreto estadual, cadê o decreto? Cadê o decreto estadual? Vou te pedir. Esse aqui, não é? Esse aqui? O decreto estadual, emitido pelo governador, estabelece que pode ser considerado estratégicos projetos que tenham, entre outros atributos, um impacto ambiental positivo. Esse não foi o entendimento do INEA sobre o projeto. Um parecer do órgão classificou a operação como de impacto significativo, ou seja, com potencial poluidor alto e de porte excepcional. E mesmo assim, houve a concessão, por parte do governo do Estado, na categoria de estratégico para esse projeto. Eu vou fazer a leitura aqui, breve, do decreto 46.890, de 23 de dezembro de 2019. Dispõe sobre o sistema estadual de licenciamento e demais procedimentos de controle ambiental, CELCA e da outras providências. Aí nós temos aqui. Artigo 16. Artigo 16. Disseguinte. A qualificação de empreendimentos ou atividade como estratégicos, os quais terão prioridades e serenidade na intramitação, leva em conta a sua importância ambiental, econômica e financeira. E social, tendo como parâmetro em conjunto ou isoladamente. Item 1. Impacto ambiental positivo. Item 2. Potencial de geração de empregos. Item 3. Potencial para o fomento da economia. Item 4. Inclusão socioambiental da população local. Item 5. Potencial de incremento de arrecadação tributária do Estado de Janeiro. Item 6. Melhoria da infraestrutura pública. Notadamente daquela prevista em planos de saneamento básicos e de sólidos. Fiz questão de fazer a leitura do decreto emitido pelo governador para que todos que estão aqui presentes possam tomar conhecimento que esse decreto aqui ajudou a basear a licença que foi emitida. Só que, quando se refere a esse decreto, fala-se da questão da preservação do meio ambiente, da proteção ambiental. Nada se refere a essa questão de ser construído em quatro termos elétricos. Nós sabemos que é alto, gerador, polidor. Tanto é que o técnico de INEA deu esse parecer. Então, voltando aqui, novamente, um decreto estadual de 2019 estabelece que pode ser considerado estratégico os projetos que tenham, entre outros atributos, um impacto ambiental positivo, que não é o caso que eu fiz a leitura do decreto. Esse não foi o entendimento também do INEA, sobre o projeto. Um parecido órgão classificou a operação como impacto significativo, ou seja, com potencial polidor alto e porte excepcional. E, mesmo assim, houve a concessão, por parte do Governo do Estado, da categoria estratégica para esse projeto. Percebe-se ainda a articulação de diversas ações e de sua tramitação relâmpago, por diversas instâncias, antes mesmo de haver a aprovação da licença, sem o debate sobre os riscos ambientais e sociais e sem ouvir a população da região, não só de Cepitiba, como do entorno e também de Itaguaí. Importante lembrar o potencial impacto do empreendimento. Segundo a norma operacional do enquadramento de empreendimentos e atividades sujeitas de licenciamento do INEA, o empreendimento é classificado, pasmem, como potencial polidor alto e porte excepcional, o que se enquadra na classe C e C, o mais alto nível de uma escala que possui 20 classes. Vale lembrar ainda que em dezembro de 2021, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, descartou a possibilidade de racionamento de energia no país, uma vez que os reservatórios hidrelétricos no Brasil devem atingir a sua capacidade média de mais de 60%, agora em maio em 2022, e que os níveis estão altos, então que descaracteriza a importância, a necessidade, relâmpago de se aprovar um projeto como esse. Segundo a entrevista do professor Maurício, no Portal G1, neste leilão, a geração de energia saiu caríssima, R$ 1.600 a mais, o mega hora. Isso equivale a sete vezes o valor de energia gerada por uma térmica a gasto contratada no leilão normal. Ou seja, essas térmicas caríssimas que foram contratadas são desnecessárias para o sistema e são grandes desperdícios de dinheiro público. Isso falado pelo doutor Maurício. No dia 25 de março, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública. Está. Ação pública do Ministério Público Federal. Chegou aqui o nosso deputado Gustavo Smith, que também faz parte dessa comissão. Obrigado, Gustavo, por ter vindo. Então, no dia 25, o Ministério Público Federal ingressou com a ação civil pública contra a INEA e a empresa, objetivo em número de danos aos impactos ambientais a serem provocados pelo empreendimento. O principal pedido é para que a Justiça declare nula a licença ambiental integrada número 312, que liberou parte do projeto para a construção das torres de transmissão, fatiando empreendimento, mesmo sem estudo de relatório de impacto ambiental e a realização de audiência pública, que se faz necessário. A ação do Ministério Público Federal, se dá após o INEA, se negar a acatar a recomendação expedida no dia 15 de março, em que o Ministério Público Federal apontou vícios de licenciamento, uma vez que o empreendimento tem potencial de impacto significativo sobre o bioma, não sendo procedido pelo necessário estudo ambiental, que inclusive deveria considerar os impactos da instalação de quatro termoelétricas flutuantes, também na Baía de Sepitiba, a cargo da mesma empresa. Apesar da divisão do empreendimento, o INEA confirmou que as 36 torres de transmissão se estendem até Itaguaí, até a Baía de Sepitiba, e que os projetos, as torres e as usinas estão atrelados, uma vez que as linhas de transmissão interligam a subestação da Zona Oeste, que é de propriedade de furnas centrais, e as quatro usinas termoelétricas flutuantes, gerador de energia, sendo um único e grande empreendimento. Na verdade, nós sabemos que esse licenciamento tem que ser fatiado, você não pode fazer um licenciamento de grande porte como esse, um alto grau de agente poluidor da forma assodada que foi feita. Apesar dos projetos impactados diretamente na Baía de Sepitiba e, portanto, o mar territorial e a zona costeira, além da Mata Atlântica, incluindo as áreas de preservação permanente, o licenciamento que competia ao IBAMA foi delegado ao INEA, conforme possibilita uma lei complementar 140 de 2011. Duas semanas depois dessa delegação, a licença ambiental integrada 312 já havia sido emitida, o que também revela como o licenciamento foi conduzido a toque de caixa, caracterizando um grave e iminente risco de danos ambientais irreparáveis ou de difícil reparação. Eu fiz esse breve relato através dos estudos que eu fiz junto à minha assessoria do meu gabinete, a um representante também que atua na área ambiental, que também nos ajudou bastante. Fizemos esse relato para poder dar início à audiência do dia de hoje e queria dizer a todos os presentes que esse inicial aqui retrata exatamente a verdade dos fatos, com as datas, todas elas condizentes com tudo aquilo que aconteceu no final de 2021 e tudo assodado da forma com que se deu. Então, aqui estão os esclarecimentos necessários. Eu também queria aproveitar a oportunidade, eu sou moradora da Zona Oeste, eu sou moradora de Campo Grande, eu moro na região da Zona Oeste. E todas as vezes que tentam colocar qualquer tipo de empreendimento que cause dano à população, eu sou uma deputada, como vereadora também, ali para combater radicalmente. no passado tentaram colocar em paciência o lixão, o lixão de paciência, estava saindo o lixão de Gramacho, estava saindo o lixão de Gramacho, eles encontraram como saída colocar na região de paciência. E a população trabalhou, atuou, lutou muito, me recordo eu, vereadora, deputado dos Paulo, já aqui no parlamento, nos ajudou também bastante, junto com a sociedade civil, através das audiências públicas, muitas brigas, muitas confusões, recebi atentado contra a minha própria vida, tive que andar com segurança, passei um perrengo danado, mas nós lutamos durante dois anos e conseguimos impedir o lixão de paciência, que é uma área densamente povoada e queriam tirar o lixo de Gramacho e levar para paciência. Da mesma forma, é bom ressaltar que a Zona Oeste de Janeiro faz parte da Zona Oeste de Janeiro para colocar tudo que não presta, não. Nós temos lá, era Bangungo 2 e 3, passou para 4, 5, 6. Agora tem 7, 8, 9, 10. Ninguém suporta mais. São 52 mil, 52 mil pessoas presas no sistema carcerário lá, no complexo chamado Jericinó, que também fica na nossa região da Zona Oeste. Então, eu quis falar da questão do presídio, quis falar da questão do lixão, que queriam colocar em paciência, para entrar justamente nessa questão dessas quatro termoelétricas. Aquilo que não é benéfico para, no contexto geral do município de Janeiro, do Estado de Janeiro, sempre tentam colocar na nossa região da Zona Oeste. Porque se essas quatro termoelétricas fossem positivas, gerassem tanto emprego, fossem tão importantes, colocaram em outras áreas. Não é verdade? Colocaram em outras áreas. Por que não colocar em outras áreas? Porque justamente a nossa região da Zona Oeste, que já sofre um impacto violento, porque também foi implementada lá em Santa Cruz, vocês devem ter tomado conhecimento, a siderúrgica do Atlântico, foi implantada lá em Santa Cruz. E hoje a temperatura lá, na nossa região de Santa Cruz, aumentou em dois graus, devido às duas caldeiras gigantes que foram implantadas pela siderúrgica do Atlântico. Que também foi um ato isolado, na época do governo, então, Sérgio Cabral, que fez o ato chamado de repercussão. Ele deu a licença para a operação, funcionamento da siderúrgica do Atlântico. E por que eu estou falando essas coisas todas? Para aqueles que moram na Zona Oeste, ou que estão aqui, que vieram participar, tomem conhecimento que a Zona Oeste do Janeiro existe, mas ela quer ser atraída por bons investimentos, com coisas que vinham dar empregabilidade à população, que gere renda, que gere recurso, e não empreendimentos como esse, que são maléficos à população da Zona Oeste, que não vai trazer nada de bom para aquela região, a não ser aquilo que já trouxe a siderúrgica do Atlântico. Que a falta da pesca, para as pessoas que lá residem, coluna de pesca sofreu muito com a siderúrgica do Atlântico, que não fez só a siderúrgica, que também fez um porto específico para poder escoar toda a parte de aço produzida pela siderúrgica do Atlântico. Então, quis dar esse cenário para que todos que estão aqui tomem conhecimento, que aqui, por parte dessa deputada, e se eu contar com os meus pares aqui na casa, nós vamos lutar para que isso não venha a acontecer, porque essas quatro termoelétricas altamente poluidoras, a população da Zona Oeste não merece. Nós merecemos, sim, que a Baía de Sebitiba seja resgatada, tenha todo o programa de expoluição, que ela possa ser novamente, a população possa novamente conviver na sua área de praia da Baía de Sebitiba. Nós queremos aquilo que é de bom para a população, aquilo que denigre a nossa região. Isso nós não aceitamos, eu aqui serei uma ferrenha defensora da população da Zona Oeste e de investimentos, que é aquilo que não tem nada a ver com a população da região, que nós vamos lutar contra sobre isso. Muito obrigada. Com a palavra o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, em seguida eu vou chamar o representante do INEA. Presidente do INEA, não é? Primeiro Luiz Paulo. Vamos falar INEA, agora que a sociedade civil vai intercalar. Com a palavra o deputado Luiz Paulo. Quero cumprimentar a nossa presidente, deputada Lucinha, cumprimentar o vice-presidente da comissão, deputado Gustavo Schmitt, e cumprimentar todas as senhoras e senhores presentes nessa audiência pública. Eu quis fazer uso da palavra inicialmente, porque eu gostaria que quando o presidente do INEA viesse aqui expor, ele, na sua exposição, considerasse algumas questões. porque, como o nome já diz, a audiência pública é para ouvir, ouvir todos aqueles que desejam participar e, sobre o tema, todas as contradições existentes. A audiência pública não delibera, ouve. Mas, evidentemente, que as senhoras e senhores deputados, ao participarem de audiência pública, formam um juízo de valor sobre os fatos que vão pautar as suas ações. Dito isso, em algumas questões, senhor presidente do INEA, que eu acho absolutamente relevante o senhor pautar, além de tudo que a deputada Lucinha aqui já colocou na sua linha do tempo. Eu consigo entender que, em outubro de 21, nós vivíamos uma escassez energética. E, em outubro de 21, ninguém poderia ainda saber saber que as chuvas iriam cair de forma tão intensa nas cabeceiras dos nossos reservatórios. Entretanto, tem algumas questões que, em outubro de 21, nós já sabíamos. Um, que a matriz energética com termoelétrica gera uma energia muito mais cara para o consumidor. Fruto é que somente agora estamos saindo da bandeira vermelha. Eu queria que o presidente do INEA me desse ouvidos e não conversasse, porque eu estou falando para ele responder. Muito obrigado. Eu sei que o responsável não sou senhor, mas o cidadão que ele abordou. Mas, continuando, continuando, dizia eu que nós estávamos em bandeira vermelha com um altíssimo custo da energia, que é um dos fatores mais significativos para o aumento da inflação, associado aos preços dos combustíveis que incide sobre o transporte. Se a inflação acumulada no mês de abril está em 12%, o componente energético é responsável por essa inflação. E essa inflação altíssima é responsável por uma taxa Selic altíssima, que, evidentemente, impera o desenvolvimento. Isso era de conhecimento de todos. Ninguém podia ouvidar isso. Sabemos nós, engenheiro, fio, não é? Sabemos nós, administrador, que o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de gás do Brasil, gás natural. Não gás natural liquefeito. Gás natural. Gás natural liquefeito é importado. E, desse gás que nós produzimos, as concessionárias, em especial a Petrobras, reinjeta 60% do mesmo. Isto é, perdemos royalties, perdemos participações especiais e perdemos exatamente o gás para utilização, inclusive industrial. O INEA também sabe disso. Fizemos recentemente uma CPI que o INEA teve conhecimento de todas as conclusões da mesma. Sabemos, também, que este Parlamento Fluminense luta para que o governo federal, a Petrobras, implante o que a gente chama aqui de Rota 4B, que é uma tubulação subterrânea de gás, para levar o gás natural para a Baixada Fluminense e, ali, se instalar uma unidade de produção de gás natural para se ter o desenvolvimento local. Então, nós sabíamos disso tudo. E sabia também o INEA. Se não sabia, era melhor fechar as portas, como também sabia o governador do Estado. E o governo federal faz essa licitação. Sabia o governador e sabe o INEA que a Bahia de Sepitiba, sob o ponto de vista ambiental, é uma Bahia frágil, porque até energia nuclear é gerada lá. Não está na cidade do Rio de Janeiro, mas está nos limítrofes. E numa região frágil ambientalmente, sujeito aos escorregamentos, fechamento de estradas, etc., etc., como recentemente vimos. Bom, a solicitação, caráter emergencial, função da escassez. Aí eu pergunto. O INEA recebe o pedido de licença. Possivelmente, eu estou falando possivelmente, porque a deputada aqui afirmou, mas eu quero lhe ouvir, dividiu essa licença em duas licenças. A licença especificamente para as quatro termoelétricas, que, no meu entendimento, ainda não foi concedida, e a licença para as torres, até ligar as torres já existentes de furnas. Com um trecho, que eu, particularmente, ainda não vi no estado do Rio de Janeiro acontecer, que é a transmissão sair das geradoras de energia termoelétrica, das quatro embarcações, e vir para a terra, que vai dar aí, dependendo da distância que as embarcações ficarem das costas, vão gerar seis a oito torres, dependendo se o espaçamento vai ser 500, 400 metros, etc., que terão que se sustentar no fundo do mar. Então, é um impacto ambiental distinto do que fazer torre em terra, que é uma rotina. Torre de transmissão em terra é uma rotina. Tem aqui, o estado é cortado de torres por tudo que é lado. Tem até a nossa tradicional torres da Light, que são históricas. Bom, então, diante disso, eu pergunto, Por que que o INEA, eu queria que o senhor colocasse isso aqui, não fez audiência pública? Porque todos nós, as comunidades, o parlamento, fomos tomados de surpresa. Porque jamais eu tinha ouvido, pelo menos aqui no parlamento, qualquer notícia desse pedido de licenciamento. Qualquer notícia. E uma licença ambiental, seja ela qual for, uma das questões fundamentais é a participação da comunidade, e, evidentemente, a licença está associada aos estudos de impacto. Se houve essa audiência pública, quando é que foi o chamamento, e quais foram as questões que foram levantadas sobre o tema. Uma outra questão que eu acho que gostaria que o senhor aqui citasse, a deputada Lucinha leu em detalhe o artigo 16 do decreto 46.619 de 19, que fala em fomento, o decreto fala, fomento à economia. A nossa economia, eu não vejo fomento, porque as termoelétricas virão prontas, serão alimentadas por barcos, então não será gerador de grandes empregos. E nem tampouco construção de torre seja grande gerador de emprego, porque, a não ser fazer as sapatas das mesmas, o resto é tudo montagem. Além do mais, fala o decreto de incremento na arrecadação tributária. Se o INEA fez esse estudo, que o valor é esse, que incremento vamos ter no nosso ICMS, por exemplo, que 75% vai para o Estado e 25% para os municípios produtores de energia. Queria que o senhor colocasse também, sendo a Baía de Sepitiba ambientalmente frágil, qual é a sinergia entre essas quatro embarcações e os outros equipamentos existentes, o porto de Sepitiba, o canal de chegada, enfim, essa visão sinérgica da Baía como um todo, para que seja demonstrado se esse efeito é suportável ou não. Então, para não me estender mais, eu queria também que... Por favor, eu estou falando para o secretário, eu quero que ele escute. E, finalmente, por que foi escolhida a Baía de Sepitiba? Porque, para você gerar energia termoelétrica em mar, você pode fazer em qualquer costa. O que levou a escolher a Baía de Sepitiba em si, que é uma baía frágil. Você pode me dizer, tem o porto de Sepitiba, mas a da Guanabara tem porto. O norte fluminense tem dois portos. A região dos lagos tem mais um. Só no estado do Rio de Janeiro. Não estou falando de outras unidades federativas. O que levou a essa escolha, se é uma baía, no meu entendimento, tão frágil quanto a própria Baía de Guanabara? Só queria, então, ouvir um pouco essas questões do presidente do INE. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de chamar o procurador da República, do Ministério Público, o doutor Jaime, para ele fazer parte aqui da mesa, por favor. Agora, eu gostaria de ouvir o presidente do INE, que é o Felipe. Felipe, você pode sentar aqui ao lado do deputado Luiz Paulo para você dar todas as explicações. Formulado pelo deputado Luiz Paulo, e não só depois pela deputada Lucinha, como o Gustavo, no segmento da sociedade civil, também vão usar a palavra como representante da empresa. É a minha bolsa. Obrigado. Já fez você de bolsa. Felipe, você ouviu atentamente todas as explanações do deputado Luiz Paulo. Sim. Primeiramente... Eu queria que você respondesse aí, a contento, a formulação das perguntas do deputado Luiz Paulo. Primeiramente, bom dia. Agradeço a oportunidade do deputado Lucinha, deputado Gustavo Schmidt. Parabéns mais uma vez pela sua atuação frente à CDMA. Deputado Luiz Paulo, prazer reencontrá-lo mais uma vez. Procurador. E eu gostaria, deputado, se fosse possível, também na formulação das respostas, convidar o meu diretor de licenciamento ambiental, que é a pessoa que está cuidando do processo pessoalmente, se precisar tirar algumas dúvidas mais técnicas, ele... Você responde as perguntas. Aquilo que foi necessário, uma assessoria, você solicita que te dê o suporte para isso. Então, só para iniciar a fala, o decreto 46.890, que é o CEL, que entrou em vigor em 25 de agosto do ano passado, ele tem um dispositivo, que é o artigo 16, que a deputada já comentou, onde você tem um dispositivo chamado declaração de empreendimento estratégico. Então, de forma... Essa declaração de empreendimento estratégico, na verdade, ele ganha prioridade de análise ambiental. Todo esse decreto, ele não é formulado e emitido pelo INEA, na verdade, ele foi feito pela CDR, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ela entendeu, isoladamente nos artigos, que esse empreendimento, ele seria estratégico para o Estado, por toda a questão energética, e por os motivos lá que tem no espaço deles, que está presente no SEI. E, na verdade, o INEA, nesse processo, ele é reativo, assim como a declaração de utilidade pública. Não é o INEA que faz a declaração de utilidade pública, é o governador, e assim como a declaração de empreendimento estratégico. E a gente, a partir do momento do recebimento... a declaração e apontada as justificativas energéticas para as justificativas econômicas feitas pela CDR, a gente, esse processo, ele ganha prioridade. Por isso que ele é analisado mais rápido do que um processo normal, porque você tem uma força de trabalho atuando fortemente dentro desse processo. Eu vou solicitar que você remita à Comissão de Desenvolvimento Ambiental, a cópia do entendimento todo desse processo. Claro, claro. Bom, esse é o primeiro esclarecimento que eu tinha que te falar em relação a por que ele ocorreu de forma mais rápida do que o habitual. A segunda questão é assim, o INEA, ele tem... aí falando sobre a questão locacional. Dentro da justificativa, o INEA recebeu da empresa o requerimento para aquela posição e a justificativa para aquela posição daquela termoelétrica. Então, o local. A gente... Qual foi a justificativa apresentada? Naquele local ali na Baía de Sepetida? Tem uma possibilidade... Tem a questão, acho que a empresa vai poder responder também com mais profundidade, mas tem a questão da proximidade da subestação. São 3,3 quilômetros em água e o total são 14 quilômetros, se eu não me engano, de linha de transmissão. É a viabilidade. Porque a gente tem que considerar que esse empreendimento, ele é um empreendimento temporário. Ele tem um contrato de 44 meses. Esse contrato de 44 meses, a senhora imagina a gente colocar, a deputada imagina a gente colocar, às vezes, num lugar que necessite de uma linha de transmissão de 150 quilômetros para atingir uma subestação, a gente vai ter que fazer toda uma supressão de vegetação para aquela linha atravessar e, daqui a 44 meses, a gente vai ter que restaurar toda essa área. Então, ali você, pela viabilidade de conexão e de restauração pós a desmobilização do equipamento, foi apresentado para eles que seria o local mais viável. Então, tem uma... A gente não analisou algumas outras possibilidades de locação no primeiro momento, mas que essa era, de fato, a mais viável ambientalmente. Vale ressaltar que o processo está em análise ainda. A gente... A empresa apresentou... Não, tem licença. Oi? A empresa... Não, não, não. Estou falando do Bolt. A empresa apresentou uma... A gente solicitou uma enormidade de estudos, então, foi vinculado na mídia que ela seria... Ela foi dispensada de estudos ambientais. Então, na verdade, a gente tem... Dentro da legislação brasileira, o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, ele tem um nome, mas, na verdade, isso não quer dizer que você dispense ele de todos os estudos ambientais. Ela está sendo analisada ambientalmente. Porque, na verdade, o EIA é um nome de um estudo ambiental. Na verdade, o RAIS, por exemplo, não quer dizer que não tenha estudo ambiental. É uma outra forma de estudo ambiental. Então, foi vinculado que ele solicitou a inensibilidade de EIA. Isso não quer dizer que ele não vá ter que apresentar todos os estudos de fauna, de flora, de impacto sinérgico na atmosfera. Todos esses estudos vão ter que ser apresentados para nenhuma licença sair do INEA sem estudo ambiental. Então, é só a diferença entre uma inensibilidade de EIA e dispensa de estudo ambiental. De uma forma nenhuma, o empreendimento foi dispensado de estudo ambiental. A gente já solicitou a quantidade de estudo ambiental, eles já apresentaram e a gente está em análise. Sem te cortar. A empresa já apresentou o INEA, o estudo de impacto ambiental? Já, está em análise. Está em análise? Isso. Então, durante que período o INEA vai apresentar essa análise? Porque está sendo tudo tão rápido que eu fico preocupada. Então, a gente tem uma... Por causa da declaração de empreendimento estratégico, a gente tem uma prioridade para fazer essas análises. Essas análises... Lembrando que a gente é um órgão ambiental, então, todas as questões citadas pelo deputado Luiz Paulo, questões energéticas e tal, a gente tem outros órgãos que avaliam essas questões de escassez rígica e tal. Acho que o Ministério de Minas e Energia pode apresentar a justificativa ideal por que ele fez esse leilão, por que ele fez com esse valor, ou por que ele... Se eu dar uma parte... Claro. Eu acho que, Lucinha, no meu entendimento, a Bahia de Sepetida foi escolhida por conta da pouca extensão da supressão de vegetação. Da lixo de emissão. Pela fácil mobilização da Carperchip, de colocar os navios e ter uma planta de 44 meses produzindo energia por conta da escassez e falta de água que a gente teve no passado. Basicamente é isso. Isso. No passado, não. A gente ainda tem um reservatório que, na verdade, a gente tem um backup energético. Eu acho que... Assim, deputado, eu não sou especialista na questão energética, mas... Acho que a gente deveria perguntar à empresa, Lucinha, se ela vai cumprir todas as exigências do INEA. Depois nós vamos ouvir a empresa. Tem que ouvir, pelo menos, o órgão ambiental que tem que fazer aqui os esclarecimentos e responder a essa pergunta do deputado Luiz Paulo e fazer todos os esclarecimentos a respeito desse licenciamento. É porque, assim, não cabe... O que a gente está falando aqui, essa análise que eu estou falando sobre a escassez energética e de encher backup energético para a gente não ter, por exemplo, um problema como a MAPA, de ficar sem energia, de usar essa eventual... Ligar essa... Porque ela também não é contínua. Ligar esse backup para a gente dar a oportunidade de encher os reservatórios. Então, são todas as avaliações que são feitas no âmbito das Secretarias de Desenvolvimento Econômico do Ministério de Minas e Energias. A gente analisa a questão ambiental. O que é a análise nossa ambiental? É saber se... O direito de petição... Qualquer pessoa que vá no INEA e apresente uma proposta, nós temos que analisar. É a nossa obrigação analisar. O que a gente está fazendo nesse momento é analisar o requerimento e estudando se ele é viável ambientalmente naquela localidade, considerando tudo que o deputado Luiz Paulo falou. efeito sinérgico, utilização de água, impacto na fauna, na flora, medidas compensatórias. O que a empresa vai fazer de medidas de compensação? Então, por exemplo, se vai ter a supressão, ali a supressão, a gente tem uma compensação de 8 para 1. Se eu não me engano, em estágio... Léo, me corrija. É 1, poucos hectares que vai ter de vegetação mais sensível. A gente vai compensar com 8 hectares? Sim, mas nós não estamos se referindo a isso. Então, a gente já tem... Porque, na verdade, deputada, as medidas compensatórias e mitigatórias, elas estão dentro do processo de análise ambiental, muito mais do que uma análise da conjuntura energética. Então, assim, quando a empresa solicita isso e a gente apresenta, dizendo assim, é viável, mas é viável, mas a empresa, o requerente, ele vai ter que fazer uma compensação ambiental de X hectares, depois, após a desmobilização das torres, ela vai ter que restaurar aquela área. Eles fizeram um censo, eles nem fizeram o levantamento, eles fizeram um censo, eles analisaram cada indivíduo que vai ser suprimido para depois ter a recomposição total e igual daquela, principalmente, da área de mangue. Então, assim, quando a gente autoriza um empreendimento que gera impacto, praticamente todos os empreendimentos, ainda mais no setor de energia, eles geram impacto. Esse ano, a gente... já licenciou uma solar... Você fez a leitura da licença? Sim. A licença ambiental integrada? Sim. Quando fala da questão da fauna, da questão da supressão da área, vegetação, eu vou fazer a leitura da licença ambiental que vocês emitiram. Então, assim, esse ano, a gente busca a diversificação de matriz energética, a gente já licenciou Fazenda Fotovoltaica, a gente já licenciou CGH, a gente já licenciou uma eólica, todas elas geram impacto, de alguma forma, elas geram impacto, porque a gente tem que analisar ambientalmente o que vai compensar e se, para a sociedade, esse impacto que vai gerar, ele... Mas, quando você fala para a sociedade, a sociedade da região lá não foi... não teve nenhum tipo de... não teve consulta, não teve debate, não teve audiência pública, não teve nada. Não teve nada. como se fala... Espera só um minutinho, companheiro, com todo respeito. Quem está com a palavra? Deputada Lucinha e o representante de INEA. O que eu estou me ponderando aqui, ô Felipe, é que em nenhum momento a sociedade civil foi ouvida. Não houve debate, discussão sobre nada, sobre supressão da Mata Atlântica, a questão do manguezal, nada. Não teve impacto para a questão da colônia de pescadores, nada. Simplesmente o INEA está dando prosseguimento à licença ambiental e todos os outros questionamentos, sem ouvir a sociedade. Então, como é que vocês vão dar uma licença, uma LI, início de licença de operação, sem ouvir a população, sem ter todo o detalhamento? Você está dizendo que tem estudo ainda do que vai... qual vai ser a reparação em relação a esse dano ambiental? Ainda está em estudo. Como é que foi tão acelerado esse procedimento aqui, deputado Luiz Paulo? 2021, tudo rápido. Tem CNPJ, quatro dias depois já tem licença. Como é que pode isso tudo? Chega até fantasioso se contar para uma criança, porque é fantasioso. Muito rápido. Aí você me coloca aqui que essas questões estão sendo discutidas dentro do órgão ambiental que é a INEA, mas a população não tem conhecimento de nada. Não pode ser pós de nada. Eles querem colocar quatro termelétricas lá, 38 torres ao longo do sistema, que vocês vão, na verdade, essa empresa vender energia para o sistema. Não tem benefício nenhum para a população do entorno, nem para a região lá da zona oeste. Então, eu queria que você concluísse levando isso em conta. Em nenhum momento, o senhor falou, estamos discutindo internamente de que forma vai ser feita essa reparação. Mas como vocês vão discutir internamente a questão da reparação se a população não participou em momento nenhum? Perdão, só um instantinho. Eu queria que você respondesse, por favor, Felipe. Essa indagação que eu fiz agora, por gentileza. Bom, em relação à celeridade, a gente, na verdade, está cumprindo o artigo 16 do CELCA. Então, a gente está acelerando porque ela tem prioridade de análise. Então, ela foi considerada um empreendimento de... de declaração de empreendimento estratégico. E caso seja... Você deve em conta aqui o artigo 16? Sim, isoladamente. Então, você tem aqui impacto ambiental positivo. Isoladamente. Isoladamente. Sim. Impacto ambiental positivo. Isso. Isoladamente. Aí você tem potencial de geração de emprego. É isoladamente também. Potencial de fomento e economia. Realmente, o INEA me decepcionou da forma que vocês estão conduzindo esse processo de licenciamento. Mas, continua, Felipe, por favor. E aí, agora, quais são os próximos passos dessa análise? Deixa eu lhe falar, por gentileza. Os próximos passos. A gente tem uma análise de ineligibilidade de EIA, como eu te falei, se ele vai seguir o rito do EIA, que é um rito que tem audiência pública, mas, no fato, é que a gente hoje já está conversando com a população e a questão locacional. Aqui não é uma audiência pública para discutir esse tema. Se for ter audiência pública, é ser discutido lá no Azul Oeste, para a população de lá poder participar. É uma população gigantesca. Continua, por favor. E aí, de acordo com o resultado dessas reuniões, que elas são paritárias, inclusive, elas têm a representação de algumas entidades da sociedade civil, como CREA, como o Firjan, como a NAMA. Calma, gente. Tem os pescadores, nós temos lá... E aí, a gente anda com o processo, ele volta para se analisar no âmbito do CONDIR, ou continua para o âmbito do estudo de impacto ambiental. Eu vou solicitar, depois desses estudos que vocês estão realizando em EIA, que encaminhe a Comissão de Desenvolvimento Ambiental para que a comissão possa, através de uma audiência pública, poder passar para a população, que a população tome conhecimento. Isso não vai ficar só interno, todas as informações, qualquer tipo de atrativo, fica só internamente, junto ao órgão que é o licenciador, que é o caso do INE. Vai lembrar que o processo é um processo. Sei, ele é público, ele está aberto para toda a população entrar no sistema e ter acesso aos dados. O processo é público, ele não está restrito. Sim, mas a população da região, a população da zona de Comunidade, ela não tomou conhecimento em momento nenhum. Foi pego de surpresa através de uma matéria de jornal. Você construiu quatro torres, quatro termoelétricas, 36 torres e por aí foi. Eu queria que você concluísse, que o deputado tem duas perguntas, e depois eu vou passar para o Gustavo. Quero ouvir também o nosso procurador, que está aqui do Ministério Público, e depois eu vou abrir as palavras, eu vou intercalando, ok? Vamos intercalar, para que todos possam ter uma participação de três minutos, mas possam ter. Agora, demora um pouco mais a explanação aqui, porque temos que ouvir o órgão que está fazendo licenciamento, que é o INEA, que no fundo, no fundo, quem está fazendo licenciamento é o INEA. Não, só para finalizar, a gente pode passar todos os arquivos para a comissão, sem problema nenhum, e disponibilizar para deputado o número CEI, a população que quiser ler o processo na íntegra, é só acessar o CEI, vai estar lá na íntegra, transparente, como foi, passo a passo, e se tiver alguma pergunta, a gente está à disposição da população para responder. Tem mais alguma pergunta do Spau, sem responder? Doutor Phil, só há duas questões. Primeira, é que qualquer sistema de produção de energia, ele vende a energia para o Sistema Nacional. Por isso que a ONS está aqui, o Operador Nacional do Sistema. Então, não há uma geração de energia para o Estado do Rio de Janeiro. Está vendendo para o sistema. O sistema é o Brasil inteiro. A localização é que está no Rio de Janeiro. Só que isso fica claro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico não está querendo que implante ali, porque o Rio de Janeiro, se não implantar ali, vai ter escassez energética. A questão não é essa. A questão da escassez energética é uma questão do Brasil. Se você olhar, inclusive, os reservatórios, hoje, o único Estado da Federação que está com escassez hoje é lá o Rio Grande do Sul. É o Rio Grande do Sul, não é o Sudeste. Então, essa é a primeira observação. Eu também sei que o INEA, qualquer pedido de instalação industrial que entre no INEA, ele vai analisar. evidentemente, é o que ele vai analisar. Ou lentamente, ou mais aceleradamente, dependendo das condições. O que eu não consigo entender, o Rio, é o seguinte. Você foi claro dizer que o empreendimento foi dividido em dois. as torres e as quatro termos. Olha só, doutor procurador, para mim, isso é impossível. O empreendimento é o único. Se você licencia as torres e não licencia as quatro termos, as quatro termos não vão funcionar, porque ninguém vai construir torres sem termos. o empreendimento é o único. E você não respondeu por que que você não fez audiência pública quando você licenciou as torres. Porque, se você tivesse feito audiência pública quando você licenciou as torres, antes de licenciar as torres, você ouviria certamente de muitos que esse empreendimento não admite subdivisão. Porque, eu perguntei a você, se você e o INEI ia analisar os efeitos sinérgicos do empreendimento em relação às outras questões ambientais existentes. E por que que eu perguntei isso? Porque você já quebrou o empreendimento em dois. Cadê a análise sistêmica ambiental? Vamos aqui, pertinho na Baía de Guanabara. Se a gente propõe qualquer coisa na Baía de Guanabara hoje, pode ser que qualquer coisa, por menor que seja, seja o ponto que desequilibra o sistema como um todo. Porque há essa sinergia entre os diversos efeitos poluidores. Quando você era ainda muito jovem, se discutiu se o Comperge poderia ir para o porto de Itaguaí. E um dos motivos que ele não foi é porque ambientalmente foi dito à época, aquela região não suportaria mais um impacto. Aí escolheram sem nenhum estudo também Itaboraí. Itaí é a desgraça geral, foi escolhido sem nenhum estudo. eu já requisitei procurador, diversas vezes a Petrobras, mesmo em CPI, os estudos de viabilidade econômica do Comperge. Não vem. Sabe por que não vem? É porque não existe. Não existiu. Não existe. E se não existiu, está aí a tragédia. Então, essa questão que eu queria responder. por que você dividiu isso, se vai considerar a sinergia com o contexto e por que não teve audiência pública quando você dividiu. Por favor. Léo. Léo, faz favor. Deputado Luz Paulo, obrigado pela voz aqui. Deputada Lucindo, deputado Gustavo. Bem, esse caso aqui, só explicando mais ou menos como é que foi o caso do licenciamento, só para vocês entenderem. É uma linha de transmissão, Luz Paulo, de 138 megawatts. É, kilowatts. Então, ela, de acordo com a nossa lei estadual, ela não entra dentro dos critérios para exigibilidade e a rima. Então, quando eles entraram com o processo dentro do INEA, os processos foram repartidos. Por quê? Porque um era para significativo impacto, tendo em vista que eles entraram com o processo de licença de operação para a simples operação das térmicas, que são, não sei se todos conhecem o projeto em si, mas são quatro barcaças flutuantes integradas que geram energia. Elas são móveis, elas são simplesmente fundeadas na Baía de Sepetiba, não existe nenhum tipo de instalação, é simplesmente a chegada dos navios com térmicas integradas, onde vão fundear na Baía de Sepetiba, e ali tem que se ligar a uma linha de transmissão. A linha de transmissão mais próxima que se tinha era de Furnas, onde a gente tem em torno de 10 quilômetros em terra e 3,7 quilômetros mais ou menos em mar. Vocês estão me ouvindo? Está bom, não é? Então, o processo foi dividido dessa forma. Essa é a resposta, doutor Luiz Paulo. A gente, inclusive, respondeu para o Ministério Público Federal, que está aqui presente, explicando por que o processo foi dividido em dois. inclusive a questão da audiência pública. Essa audiência pública em nenhum momento não está se dizendo que não vai ocorrer. Na realidade, você precisa que o processo principal, deputado Lucinho, o processo principal tem que ser submetido à seca, porque é o que é, na realidade, a Comissão Estadual de Meio Ambiente que vai deliberar sobre a exigibilidade ou não do IRM, em cima da exigibilidade do IRM ou não exigibilidade, a seca também pode solicitar a audiência pública para o processo. Então, em cima dessa nova tramitação que a gente vai ter a questão da audiência pública. Por que no processo da linha de transmissão, como não é exigível o IRM, o INEA simplesmente tocou todos os ritos legais sobre o processo. Ou seja, exigiu os estudos necessários. Quais eram os estudos necessários quando você vai ter supressão de vegetação? É simplesmente determinação da faixa marginal de proteção. Por favor, gente. e um inventário florestal da área que vai ser suprimida. Foi aí que foi verificado que tinha 1,2 hectares de manguezal que, por sinal, não foi autorizado pelo INEA ainda. Isso é muito importante porque todo mundo pega a licença e fala que a licença foi concedida e o manguezal. Não, o manguezal não foi autorizado. A supressão de vegetação é na área da estrada que vai ser margeada a linha de transmissão, onde vai ser compensado, que nem o presidente Felipe falou, de 8 para 1. Então, o INEA tem tomado todos os cuidados. Eu sei que é um assunto meio polêmico, vejo aqui todos os senhores bem preocupados, mas eu sou funcionário de carreira do INEA, tenho 12 anos de casa, já fui diretor de pós-licença, de segurança hídrica, já tive em outras audiências com o deputado da Lucinha, com o deputado Luiz Paulo. E o INEA tem todo um critério muito rigoroso em todos os seus estudos. Eu entendo que, quando a gente fez o novo decreto do Celca, existia muito essa discussão de por que a gente tem que colocar para a sociedade que não existe só o E.A.R.I.MA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. O Estudo de Impacto Ambiental vem de 1988, lá quando a gente fez a nossa lei estadual, junto com a Conama 01, porque não havia estudo de impacto ambiental naquela época. Então, foi uma exigência. Mas, hoje em dia, você tem milhares de outros estudos. Inclusive, vocês falaram da presença do professor Maurício Tomasquin. Maurício Tomasquin foi meu professor na COP. Eu fui orientado pelo Emílio Larroveri lá. E lá se discutiu muito a avaliação ambiental estratégica, zoneamento, ou seja, outros instrumentos de licenciamento ambiental, que não é simplesmente o Estudo de Impacto Ambiental. O que o INEA faz, e faz muito bem, é cobrar todas as medidas... Eu pedi para você concluir, por gentileza. Então, vou concluir. Dois minutos, deputada, por favor. Por favor, um minuto. Então, o que o INEA fez foi solicitar todos os estudos que eram passíveis na situação. Em nenhum momento não está se avaliando os impactos cumulativos. Foi solicitada a elaboração de estudos de dispersão atmosférica, exatamente um dos estudos mais robustos que tem para ver o impacto cumulativo sobre a qualidade do ar. e o que uma térmica faz. Qual é a maior poluição de uma térmica? É na qualidade do ar. Então, isso não tem sido falado na mídia, não tem sido falado na imprensa, não foi falado aqui. Então, eu queria deixar isso bem claro para os senhores que o INEA é muito sério quando cobra os estudos ambientais. E não é qualquer estudo que passa pelo INEA, é pelo crivo do INEA. Muito bom. Obrigado, obrigado. Olha só, gostei de pedir à plateia... Obrigado pela plateia, mas deixa eu contar a próxima, então, para você. Além disso... Por gentileza... Questão de ordem, por favor, deputado. Olha só, eu vou restituir mais dois minutos para você encerrar, porque nós temos várias outras pessoas que vão ter que... Eu sei, então, por favor, acho que é a vez do INEA falar um pouquinho. O INEA já falou, o Felipe falou, você está respondendo, já falou. Você completa aí o seu raciocínio para que a gente possa dar andamento aqui na nossa mesa. Então, no bojo desse alcance todo, o INEA solicitou diversos estudos. Eles têm estudos de qualidade da água sobre as embarcações que foram solicitadas, estudos sobre o boto cinza, estudos sobre o ruído dos navios que vão gerar qualquer tipo de ruído que possa causar qualquer agressão sobre a biota aquática, estudos sobre a comunidade de pescadores, estudos sociais sobre o local, tudo isso está sendo solicitado. Agora, eu não posso, entendeu? Aqui, do meu lado, assim como a senhora ali falou, quem diz que é verdade ou não são vocês mesmos, porque é só vocês olharam o processo. O processo é público, é um sei público que tem acesso a toda a população, e o INEA, e o INEA, como sempre, está de braços abertos para a sociedade para receber vocês e tirar qualquer dúvida. Está bom? Obrigada. Então, espero ter elucidado suas dúvidas, deputada, deputado Luiz Paulo também e deputado Gustavo. Muito obrigado. Eu só tenho as perguntas que eu formulei ao INEA, que depois eu vou repassar, e aí eu vou solicitar que vocês respondam por ofício, para que depois eu possa disponibilizar. deputado Luiz Paulo. Por favor. É só uma questão para publicizar. Eu gostaria que o INEA publicamente dissesse o número do processo 6. Só isso. Só um, né? Dois minutos que eu vou achar aqui. Para todos saberem. Você quer falar agora? A gente vai falar. Quer dizer que tem um processo 6? Não diz um número. 6, 0, 0, 2. Pois é. Deixa ele falar o número. 6, 0, 7, 0, 0, 0, 2, barra 0, 0, 0, 4, 9, barra 20, 22. Repete, por favor, aí. 6, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 2. 3 zeros ou 4 zeros? 3 zeros. 3 zeros, 2, Mais três zeros, 000499 499 Barra 2022 20 Esse é o DALAI, né? Esse é o DALAI Agora deixa eu ver se eu acho que o do... Eu quero comunicar que está em branco todo Não há um atrito, nenhuma informação Acessão do sistema Só em reorientar o trabalho E é uma vergonha Olha só Vou pedir A todos que estão aqui Participando dessa audiência Eu sou altamente democrático Que a gente consiga levar essa audiência até o final Não tem hora para terminar Tem que terminar até as duas Porque tem plenário hoje Mas eu gostaria que Buscou um número novo? Não, tem um segundo número Estou esperando o segundo número São dois licenciamentos, são dois processos Publicar Deu o primeiro, quero o segundo Primeiro ele já passou Falta achar o segundo Não sei se você acha ali Quebra a cabeça e de repente acha Deixa eu vou... Eu vou pedir um WhatsApp com todos os números aqui E já respondo para vocês Vamos mandar depois ele informa os outros Ele vai continuar buscando a informação ali O procurador quer falar Mas o deputado Smith Que é da comissão Ele tem precedentes Ele faz parte da comissão Ok? Depois nós vamos ouvir atentamente Com todo carinho Deputado Gustavo Smith Primeiramente Bom dia a todos Queria cumprimentar a mesa Na figura Deputado Luz Paulo Deputada Lucinha Dizer que como vice-presidente da comissão de saneamento ambiental E também como presidente da comissão de meio ambiente da LERJ A gente fez alguns ofícios Questionando a falta do EARIMA E também a falta de audiências públicas Junto ao nosso procurador de justiça do estado do Rio de Janeiro Junto ao procurador da república Deputado Thiago Pampolha Que à época estava como secretário de meio ambiente Também ao FIO Ao IBAMA E Alguns outros Departamentos relacionados a isso Dizer que eu acho que É bem claro e notório Que Nós devemos ter essa audiência pública Deputada Lucinha Para cobrar a Unéia Que a empresa No meu ver tem Todo o direito dela De querer disputar o mercado Ganhou um leilão Um pregão oficial Feito pela União Eu acho que É um projeto da União No qual Visa Como o Luiz Paulo falou Só temos uma problemática hoje De falta de No Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul De abastecimento Nos reservatórios Mas eu acho que A média nacional ainda É bem abaixo daquela Que a gente tinha Alguma Uma década passada Que era em torno de cinco anos Eu acho que hoje A gente está um pouquinho A mais de um ano De sobrevida Nos reservatórios No nosso país E muito em cima disso O governo federal Fez esse leilão No qual Eu acho que visa A média e longo prazo Manter O nível dos reservatórios Em Tamanho Satisfatório Para que a nossa energia Não seja Não seja Elevada na tarifa Estudei um pouco Sobre a empresa Nacionalidade turca Que tem todo o know-how Para fazer Essa mobilização E desmobilização rápida Como o Phil Bem disse Em 44 meses De contrato Não tenho dúvida Eu acho que a empresa Pode nos mostrar Todo o desenvolvimento Que vai gerar isso Eu acho que É importante para o Rio de Janeiro Pensando do lado econômico Na geração de emprego Na arrecadação de impostos Principalmente para Itaguaí Mas a gente Tem Sérios questionamentos E dúvidas Com relação A toda Problemática Como o Phil disse Foi escolhido A Baía de Sepetiba Por conta De ser mais curta A extensão E naturalmente Ter menos Supressão de vegetação Mas eu acho Que o fundamento Principal nosso E todos aqui Eu acho que Vamos concordar É que a gente cobre Do INEA Porque O Rio de Janeiro Precisa de desenvolvimento Econômico Mas também A gente precisa Olhar para o lado ambiental E também ver Toda a problemática Desses impactos Para a população De Itaguaí Então Nada mais justo De escutar também Lucinha A empresa Que é uma empresa Multinacional Que eu tenho certeza Que tem atuação Em outros países Já tem expertise Para isso Que está no papel dela No direito dela De ganhar o mercado Mas também A gente tem o nosso papel De cobrar o INEA E principalmente Secretaria de Meio Ambiente Para que tudo seja feito De forma correta E a gente não tenha Nenhum tipo De prejuízo Principalmente Para a Bahia de Sepetiba E para a população No seu entorno Pelo contrário Que a gente Tenha um ganho ambiental Mas também Que a gente tenha A médio e longo prazo Um ganho econômico Social E a gente gostaria De saber Também da empresa Todas as As ações Feitas Em cima Exatamente disso Que a gente tem Colônia de pescadores Na região A gente vai ter Impactos Sociais Também Na região Eu tenho certeza Que vai ser De muito valor E muito importante Todos estarem aqui Para a gente poder Debater isso E cobrar o INEA O que infelizmente É o papel de vocês Estarem autorizando E estarem cobrando De fato Que todas as exigências Sejam cumpridas Para que a gente tenha Um ganho ambiental E também um desenvolvimento Econômico na região Muito obrigado Vou passar agora Para o nosso Ministério Público Procurador da República Dr. Jaime Já faz uso da palavra Eu vou Tirar a mágica Bom dia A todas e todos Bom dia Muito obrigado Pelo convite Deputado Alucinha Deputado Luiz Paulo Deputado Representante do INEA Normalmente O Ministério Público Federal E sobretudo Falando Aqui do meu lugar Da minha pessoa Eu só costumo Falar através dos autos Contudo Nós temos Já proposta Uma ação civil pública Eu entendo Que essa audiência Aqui É uma boa oportunidade Para eu Resumir um pouco O que foi colocado Nessa ação Que já está em trâmite Perante a 17ª Vara Federal Do Rio de Janeiro Ainda pendente De apreciação Da liminar Que foi pedida Vou tentar Organizar São muitos detalhes Que nos foram Apresentados aqui Tentar organizar Um pouco o pensamento Para não me tornar Muito mais enfadonho Na minha fala O Ministério Público Não desconhece A necessidade Do desenvolvimento Econômico Do Rio de Janeiro Como um todo Nosso papel É zelar Por esse desenvolvimento Sempre conjugado Com o desenvolvimento Sustentável Com o meio ambiente Equilibrado Em outras palavras Não existe desenvolvimento Sem a preservação Adequada Do meio ambiente Seja ele qual for De qualquer matriz Inclusive a matriz energética Ainda que se houvesse Toda prioridade Que se alega Para esse caso Prioridade que poderia existir Antes Eu não vou discutir Nem estou discutindo Nesse ponto da ACP A prioridade Que foi feita Que foi dada O leilão Que foi organizado E vencido pela empresa Não se discute Nada disso Contudo quero lembrar Que qualquer desenvolvimento Qualquer projeto Qualquer empreendimento Precisa respeitar As normas ambientais E nesse caso Olha Não foi respeitado Com todo o respeito Que os representantes Do INEA tem Eu conheço Outros trabalhos Mas eu tenho também Mais de 20 anos De Ministério Público Alguma experiência Na área ambiental Temos alguns julgados Que nós conseguimos Nessas últimas duas décadas Nessas últimas duas décadas A partir de empreendimentos De usinas hidrelétricas Conseguimos Precedentes importantes Há duas décadas atrás A respeito Da importância Da avaliação Dos impactos Cumulativos e sinérgicos Na época A bacia do Paraná Por exemplo Foi minha primeira ação Vou guardar com carinho Isso Em 2002 Quero dizer Que poucas vezes Na minha vida De Ministério Público Eu vi algo Tão açodado E vou dizer assim Porque já nos autos Do processo Eu Eu não poderia esperar Coisa diferente Mas eu vi Que chamaram Inclusive A LIDE De Temerária A LIDE É Temerária Onde O Ministério Público Nesse caso Ele agiu proporcionalmente A urgência E a necessidade O INEA O empreendedor Alegam prioridade Nós temos prioridade também Quero dizer o seguinte O INEA Remete para o futuro Estamos cobrando estudos Estamos cobrando documentos Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo O fato é o seguinte Já foi concedida Uma licença Integrada Seja lá o nome que se vê Uma licença Que já autoriza A implantação E operação De parte Do empreendimento Que deveria Sim Ter sido Estudado E avaliado Conforme foi Vigilumbrado Pelo próprio INEA Porque inclusive A delegação Feita pelo IBAMA Comporta as duas Partes do empreendimento E foi sim Fatiado Para facilitar Para facilitar A concessão Da licença Da parte Da linha De transmissão Os senhores Mesmo Aqui nesta mesa Já reconheceram Os senhores Estão sendo Pautados Por uma prioridade Que foi dada Por decreto Eu não vou Discutir isso Só quero discutir A questão O meio ambiente Está sendo zelado Da forma Como deveria ser No meu ponto de vista Com todo Com todo Respeito Eu olhei Os autos Olhei a resposta A recomendação Como o senhor falou E no meu ponto de vista Não foi adequado Os senhores Vislumbraram A possibilidade Do estudo conjunto E mesmo assim Não se mostraram Satisfatoriamente Preocupados Com o meio ambiente Mas sim Com a boa fé Do empreendedor Está escrito Nos pareceres Dos senhores Nessa ação Que foi feita Sim Proporcionalmente Com urgência Porque a licença Está concedida Apta a produzir Os seus efeitos O deputado Luiz Paulo Mencionou Aqui Que sim Os estudos Devem ser globais Sistêmicos Holísticos Eu não Mencionei Sequer Ainda Que esses estudos Devem levar Em consideração Os outros Empreendimentos Que já existem Eu apenas Foquei Na necessidade De fazer Um estudo Das duas partes Do empreendimento Que são atrelados Os senhores Mesmo reconhecem Isso Um não existe Sem o outro Sem o outro Se é necessário Fazer esse estudo Holístico Sistêmico Em relação a toda Baía de Sepetiba Por que não Se fazer isso Em relação As duas partes Do mesmo empreendimento Feito pela mesma empresa Objeto da mesma Delegação do Ibama Para vocês Vocês vislumbraram E para facilitar Já o início Da operação Já liberaram Uma licença Por isso A ação Precisou ser Claro Eu gostaria De instruí-la Melhor Eu gostaria De ter Novos elementos Mais estudos Impossível Esperar Porque a licença Já gera Os seus efeitos Desde o momento Em que ela foi Emitida O senhor Bem falou A respeito De outros estudos Evidentes Nós conhecemos Os raios Em todos Os estados Da federação Eles são previstos Acontece que Sequer Nesses estudos Que seriam Em tese Possíveis Por serem menores Por serem menos complexos Eles não foram Levados A efeito O senhor fala Em raiz Estão sendo pedidos Estão sendo pedidos Estudos Sobre a fauna A flora Eu quero saber Em relação As 36 torres Isso não está Avaliado Nos autos Não foi Não foi Não foi avaliado E mais Inclusive o tipo De compensação Adotado Escolhido Pela empresa Isso não foi Debatido Amplamente Com a população E com órgãos técnicos Também não foram Debatidas Alternativas Locacionais Alternativas técnicas Essa é A posição Do Ministério Público Federal Não vamos discutir Nesse momento A prioridade Que foi feita No âmbito político Ante Uma necessidade Que foi Verificada lá atrás Não sei se Essa prioridade Ainda existe Se essa necessidade Tendo em vista A possibilidade De racionamento Não entramos Nesse mérito Ainda porque Não achamos necessário Em resumo Quero dizer o seguinte Da forma como Foi colocado O empreendimento Parece sim Vou usar uma expressão Que foi amplamente divulgada Aqui há dois anos atrás Parece sim Que o licenciamento Feito a toque de caixa Era como se estivesse Passando uma boiada Seja lá o que for Eu gosto Desculpa Os estudos Que os senhores Estão mencionando Através de RAIS Isso está bem claro Na inicial Ainda que em tese Fosse possível Classificar Parte do empreendimento Não é essa tese A tese é que Os empreendimentos São conjuntos Isso está muito bem claro Inclusive no ato De delegação Feito pelo IBAMA 15 dias 14 dias Se não me engano Antes da concessão Da licença Eles Fazem parte De um todo Aí os senhores Fatearam Fracionaram De modo a agilizar Creio eu Que os senhores Estão dando Cumprimento A prioridade Que lhes foi Exigida Vindo de cima Para baixo É uma obra Que é prioridade Para o Estado Então Vocês mesmo Reconheceram aqui É nossa prioridade máxima Então Trataram de Fatiá-la No sentido De flexibilizar Só que Essa flexibilização Ao ver do Ministério Público Que está atento A possibilidade Que a lei Complementar 140 Concedeu De fazer Essa delegação Mas Visto de forma Olística A gente Entendendo Que o licenciamento Tem as suas As suas etapas Os seus requisitos Fundamentais Essas etapas Foram suprimidas Esses requisitos Fundamentais Seja lá Em qual estudo For Eu admiti Por hipótese A A escolha Do RAIS Mas isso Levando em consideração Se eles pudessem Efetivamente Ser fatiados Não podem É um empreendimento Só Este é o posicionamento Do Ministério Público Federal E nessa Tecla Nós vamos bater Na ação Justiça Até onde for necessário Porque Do jeito O nosso principal Objetivo Ao juizar A ação No dia 25 De março Foi Senhor juiz Se esse processo Da ação Civil Pública Demorar O que ele costuma Demorar Pode ser Dois anos Cinco anos Dez anos Vinte anos Não vai precisar O caso Que eu trouxe Aqui como comentário Foi sintomático Eu consegui Uma alimentação Fiz uma Uma ação Não foi tão rápida Porque Teve estudo Das duas usinas hidrelétricas Lá atrás Me permitam trazer Esse paradigma Conseguiu Uma eliminar Em uma semana O juiz Analisou Infelizmente O tribunal Caçou a eliminar Ele veio reconhecer Que nós estávamos certos Porém Sete anos depois Isso foi julgado No TRF Da primeira região Em Brasília Leite já estava derramado O que nós Pretendemos É o seguinte Suspenda-se Essa licença Para que não se possa Instalar Enquanto o INEA Possa fazer Esses estudos Seja lá o nome Que dê Aos estudos RAIS Ou Simplificado Ou EIA Vamos discutir Isso também Mas é necessário Que o processo Esteja parado Esse sim Esse sim Levado A toque de caixa Enquanto nós Discutimos isso Com os órgãos técnicos Com os cientistas Aptos a colaborarem Para esse processo E sobretudo Ouvindo A sociedade Que é A principal Interessada Porque é ela Que vai ser diretamente Impactada por esse empreendimento Agradeço Agradeço E Profundamente A oportunidade Prefiro Falar Nos áudios Mas Considerando A urgência E a necessidade Desse caso E Ao ver Que todas as partes Interessadas Estariam aqui Creio eu Que é uma boa oportunidade Também Para externar O meu ponto de vista Não sou O dono da verdade Mas Tento cumprir O meu papel Vamos colocar Essa questão Na justiça Será necessário Do meu ponto de vista É Considerando que temos Uma licença rápida A gerar efeitos Agora Imediatos Eu não poderia Agir de outra forma Se não pedir Uma liminar Mas a gente pode discutir Vamos discutir nos altos Vamos discutir fora deles Infelizmente Infelizmente Eu fui forçado A entrar como ação Rapidamente Porque Antes de mais nada Eu fiz uma recomendação E diante da negativa Não só da negativa Mas dos argumentos Ali lançados Sinceramente Eu posso estar equivocado Posso Vamos ver Propus a ação Em juízo E espero Espero Muito Que Independentemente Da decisão Que venha A ser tomada Na esfera judicial O próprio Órgão ambiental Pese na balança E aja como devo agir Como fiel Garantidor Do meio ambiente Equilibrado E qualquer desenvolvimento Qualquer atividade Que busque o desenvolvimento Econômico Com mais arrecadação Ela precisa Observar Todos os requisitos Que exigem Para a preservação ambiental É importante Em termos De preservação ambiental Precisamos adotar Isso está na lei Se não me engano Na lei São várias leis Que entrelaçam Que criam Um mosaico Protetivo Se não me engano É o artigo 15 Da lei de proteção Do bioma Da mata atlântica Nesse caso É dever Do poder público Utilizar O expediente O mecanismo A legislação Mais rigorosa Possível Porque Neste caminho O princípio Prevalente Aqui É da proteção Ao meio ambiente Antes de mais nada Então ele não poderia Ter emitido Uma licença Depois Vamos discutir No EIA Ou no RAIA Seja lá o que for Deveria ter exigido Tudo Estudado Tudo Avaliado Discutido Para só depois Emitir a licença Não foi o que aconteceu 15 dias 14 dias depois Da delegação Feita pelo Ibama A licença Integrada Já estava expedida Vou pedir Muito obrigado Doutor Deputado Obrigado Desculpas aí Por qualquer Arrug Eu vou ler O segundo processo Segundo O representante Do INE Está liberado É o 07002 Barra 014 726 Barra 2021 Repetir? Vamos lá Sei Sei Segundo processo Sei 07002 Barra 014 726 Barra 2021 Eu vou chamar Para usar da palavra A senhora Elusa Moreira Barroso Brasil Ela está aqui Representando Operador Nacional Do Sistema Elétrico Por gentileza E também está presente A senhora Carolina Garcia Medeiros Gerente Executiva De Comunicação Em Relacionamento Em Relacionamento Com a Sociedade Passa o microfone Para ela Isso Posso falar Daqui que eu vou botar O computador Fazer o Não Você que sabe Vocês que mandam Está na casa de vocês Sim É apresentação? Não Não Está bom Cinco minutos Consegue? Está ótimo Obrigada Bom dia Acho que é boa tarde Quase Primeiro Informar Que o nosso diretor Doutor Sioc Ele não pôde vir Por uma questão De agenda Inclusive ele está viajando Hoje para o exterior Então não conseguimos Colocar na agenda A gente até Essa audiência Foi remarcada Não é o deputado? Foi remarcada Mas a gente fez questão Aqui de De comparecer Entendendo pela Relevância do tema Então já cumprimento A deputada Lucinha O deputado Luiz Paulo E a gente agradece O convite Que a gente entende Que é sempre Uma oportunidade Para a gente Esclarecer Para a sociedade Alguns pontos A gente A gente sabe Que essa aqui É uma audiência Que tem um enfoque Ambiental Deputada E como bem O representante Do Ministério Público Falou A gente está Numa questão anterior Então Vocês me permitam Se eu não tiver A questão técnica Para trazer A gente já se coloca A disposição Para apresentar Numa outra oportunidade Como os senhores sabem O setor elétrico Ele tem Várias instituições Tem o Comitê de monitoramento O CMSE O Ministério de Minas A EPE Que é a empresa De planejamento E nesse contexto A gente tem o ONS Que é o operador Do sistema elétrico No qual Que estou representando E a gente tem Como missão principal Coordenar e operar Tanto a geração Quanto a transmissão De energia E a gente É uma empresa É uma associação Privada Que foi criada Pela lei Lá em 98 Na época em que houve A alteração Do grande grupo Eletrobras A gente assume Então essa função De operar o sistema E por esse motivo A gente não tem ativos Exatamente para não ter Nenhuma interferência A gente recebe Todas as informações Dos agentes Que são os distribuidores Os geradores Os transmissores E aquele modelo Ele priorizou A independência Do operador Para que a gente Analisasse tudo De forma técnica Então por esse motivo A gente É focado na operação E na questão ambiental A gente não tem interferência Nem nos cabe Nem nos tem essa atribuição Todos os ativos Que a gente recebe Para operar Seja de geração A gente falando especificamente Aqui do tema de hoje Eles são Definidos em leilões Eles passam por toda Essa questão ambiental Que vocês estão trazendo aqui E depois então A INS recebe Para fazer a operação A gente teve aí Em 2021 Um ano muito difícil Todos acompanharam E vivenciaram Estão ainda vivenciando No dia a dia A questão da crise hídrica O operador Ele foi chamado Junto lá Com o comitê de monitoramento Junto com as entidades Para avaliar E propor ações Para que a gente passasse Esse período Que foi tão difícil Nós sabemos aí Como sociedade Como a questão Há mudanças climáticas Isso é um fato notório Então A gente teve a pior crise Nos últimos 91 anos E com essa crise Foram necessárias ações Foram definidas 26 ações Lá junto com todas as entidades Do setor Para que a gente Enfrentasse essa crise Saímos Podemos dizer Com grande alegria Que a gente saiu Esse ano Que a gente começa Bem melhor Tenho notícias recentes Que foram dadas Sobre a questão Da tarifa Inclusive Que a gente está Entrando num período Melhor Mas não é um período Que nos impede De pensar No estruturante Se a gente olha No conjuntural Os reservatórios Já estão cheios Está tudo resolvido Não A gente precisa sempre Trabalhar pensando No período seco Que vai chegar E todas essas ações Que foram implementadas Desde 21 A gente está colhendo Esses frutos agora E entende então Que lá na frente A gente vai manter E ter as condições Para enfrentar Outras questões Outras crises Se a gente Vier a ter o que a gente Não espera E por último Eu trago aqui A questão Do sistema interligado Eu acho que foi O deputado Que comentou De fato O nosso sistema É interligado São divididos Em regiões Então é importante A gente ver Que a gente tem Uma questão de transmissão Esse é um dos pontos Mais colocados Hoje no setor elétrico Que é A gente tem um país Que é continental Então a gente não tem Um sistema de transmissão Que consiga Distribuir a energia De forma Equânime Para o país todo Então a gente Precisa contar Com algumas gerações Específicas Para atender a carga Por isso eles ficam Dentro do centro de carga E a gente Precisa colocar Perto dos reservatórios Porque a grande Política estruturante É manter a água Nos reservatórios Para que a gente Então quando vem A ter a questão Específica da seca A gente tenha água Para que a gente Possa utilizar Lembrando que As hidrelétricas Hoje já representam Menor parte Na nossa matriz Energética A gente tem Outras energias Que estão entrando Principalmente Eólica e solar Muito focalizada Lá no Nordeste Mas a região Sul e Sudeste Ainda está muito Fortemente ligada Às hidrelétricas Então a gente E com reservatórios O que também É uma Antiguidade A gente hoje Não tem mais reservatórios Que são construídos Com usinas Que são construídas Com reservatório Então essa decisão De novo No âmbito De um processo Ele visa Atender a questão Da crise Não só conjuntural Mas uma questão Que a gente Possa enfrentar Os próximos Períodos secos Eu não sei Deputada É a contribuição Que a gente tem aqui Sabendo que Quanto à questão ambiental A gente tem Uma limitação Mas a gente Fica à disposição Muito obrigada a todos Muito obrigada Pelo seu esclarecimento Nós sabemos Que na questão ambiental Gab é uma ideia Mas foi muito boa A sua presença aqui Agora eu vou Chamar Para fazer A gente da palavra O representante Da empresa Cowership Que é o senhor Gilberto Bueno Gilberto Bueno Pode fazer Ele pode ficar Pode sentar Como ele pode falar em pé Não tem problema nenhum Pode sentar Vou pedir silêncio Vamos deixar o representante Da empresa falar Depois tem os outros Questionamentos Da plateia também Obrigado Obrigado Senhora deputada Lucinha Senhor deputado Gustavo Smith Senhor deputado Luiz Paulo Procurador Jaime O presidente do INEA Muito bom dia a todos Os políticos Representantes De comunidades Que estão aqui presentes Agradeço a oportunidade Acho muito oportuno Trazer aí As informações Da empresa As informações Do projeto E deixar tudo Muito claro Tudo o que estamos fazendo O que representamos E o que estamos fazendo aqui Meu nome é Gilberto Bueno Eu sou engenheiro Eu sou engenheiro Trabalho com geração de energia Há mais de 30 anos Trabalho com projetos De geração de energia Termoelétrica Trabalho também Com projetos De energia renovável Minha experiência Vem de biomassa De eólico E de solar O que é esse projeto Nós participamos Primeiro Deixa eu fazer uma apresentação Da empresa Tem um vídeo Que ele mostra Quantos minutos É esse vídeo Porque nós estamos São três minutos Três minutos Então está bom Três minutos Sem problema nenhum É porque nós temos que ouvir Os representantes Sociedade Civil Que vieram participar Da reunião Três minutos Obrigado Obrigado Posso ir adiantando Bom, está aqui Essa é a apresentação Acho que é o vídeo Apresento Entrou Espera um instantinho Calma Eu acho melhor O senhor Gilberto Eu vou falando Então Acho que o vídeo Deve ter algum problema Técnico ali A Caio Power Chip É uma empresa De atuação global Vamos fazer silêncio Vamos ouvir O representante Da empresa Por favor Olha só Por gentileza Nós vamos Nós vamos ouvir agora O representante da empresa Nós tentamos Temos aqui Uma longa Longo número de pessoas Que precisam usar da palavra Põe a apresentação Então por favor Só a apresentação A Caio Power Chip É uma empresa global Com atuação global Ela tem a sede Em Istambul Na Turquia Ela atua Em vários países Os É uma empresa Dedicada A geração de energia Atender as demandas De geração de energia Em pequena Média Ou grande escala É uma empresa Que trabalha Com contratos De médio Longo Prazo Aqui no Brasil Nós estamos falando De 44 meses Temos contratos Também Onde estamos Fornecendo energia Por 20 anos Os pilares da empresa É principalmente A segurança operacional Nossas embarcações São conhecidas Operamos essas embarcações Há vários anos Temos conhecimento De toda a interação Que ela tem Com o meio ambiente Elas são Primoralmente Desenvolvidas Pela segurança energética Pela eficiência energética Pela baixa emissão Nós estamos falando De tecnologia Desenvolvida Em países Como a Alemanha E como a Finlândia Então a geração de energia É alta eficiência E com baixas emissões Atmosféricas O conceito Que nós estamos trazendo É muito inovador São motores São plantas De geração de energia E uma embarcação O Brasil Tem vários motores Semelhantes a esses Gerando energia E a gás natural Também tem várias embarcações O Rio de Janeiro Também É bastante inovador E tem projetos De gás natural Nós combinamos Esses três conceitos Em uma unidade Que permite A rápida mobilização Trazer para a instalação Onde vai gerar energia Atender o contrato Do Ministério De Minas e Energia E depois Essa planta Pode ser removida E ir para outro local A questão O que fazemos Nós fazemos Toda a cadeia Desde o fornecimento Do combustível No caso O gás natural O liquefeito O gás natural É o combustível Da transição energética Tem alguns cartazes Que o gás natural Ele é necessário Para a ampliação Das energias renováveis A energia renovável É intermitente Quando não tem vento Nós precisamos de energia Quando não tem sol Nós também precisamos De energia O gás natural Ele é o combustível De transição energética Complementar As fontes renováveis Então ele é fundamental Inclusive Para a operação Das energias renováveis Trazemos A planta O gás natural A regasificação As plantas De geração de energia E vamos construir Essa linha de transmissão De 14,7 km Passando Predominantemente Por um distrito industrial Até a sua ligação Na subestação De Santa Cruz Uma subestação De Furnas Subestação Zona Oeste Por favor O próximo Como eu disse É uma empresa global Estamos em 15 países Temos 36 unidades semelhantes Isso que eu digo A operação dela É muito conhecida Elas foram projetadas Para ter justamente Essa inserção No meio ambiente Temos 5 unidades De regasificação E fornecimento De gás natural Algumas Das nossas instalações O combustível É fornecido por terra Como poderia Ou pelo mar Como poderia ser Se aqui Igual o deputado Luiz Paulo Mencionou Nós temos gás Do pré-sal Mas em função De falta de infraestrutura Do pré-sal Nós estamos trazendo O gás importado Ali com efeito De outros países Temos aí Uma atuação grande Nossa experiência Com geração de energia Soma 6 mil megawatts Com unidades flutuantes Com geração de energia Em terra Com geração de energia Renovável Também Nossos funcionários 2 mil e 500 E praticamente 10 mil pessoas Envolvidas Nas nossas operações No mundo Como um todo Milena por favor Esse é o que eu falei Do começo ao fim Trazemos as embarcações Geramos energia O combustível Fazemos a operação Manutenção Atendemos de forma Exemplar O nosso contrato De fornecimento De energia Sempre respeitando O meio ambiente Respeitando A comunidade E atendendo Os anseios Da população Como um todo A nossa chegada Ao país Já foi mencionado Aqui Pela representante Do ONS Uma normativa Do ministério Do ministério de minas e energia É a número 24 Para fornecer Energia Durante o período De 44 meses Essa energia Ela faz Ela é complementar Ao sistema Ela é necessária Para a preservação Dos reservatórios Os reservatórios Hoje Estão Estão Em um nível Melhor Do que Em anos Anteriores Porém Temos que Preservá-los Temos que Evitar Qualquer Forma De racionamento O Rio de Janeiro Ele A conexão Aqui no Rio de Janeiro Ele é beneficiado Sim Pela geração De energia Se tivermos Um caso De contingência Em linhas De transmissão Como já houve No passado Linhas de transmissão De Itaipu Linhas de transmissão Do sistema Norte Se houver manutenção Na usina nuclear Do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Santa Cruz Sepetiba Itaguaí Não vai ter Problema energético Então ela segura Ela dá uma segurança Maior Para o estado Do Rio de Janeiro Em 3 anos e meio O prazo Para a EPS Planejar E reconstituir Os reservatórios Que por sinal Eles eram Reservatórios Plurianuais Hoje Os nossos reservatórios Já não tem Essa abrangência Então eles precisam Ser preservados Sim Precisa ter um planejamento Em função Das mudanças climáticas Que existem Que ocorrem O nível De afluência Hoje De água Não é o mesmo De 20, 30, 40 Anos atrás Então nós precisamos De energia Para o desenvolvimento Econômico Para o bem-estar social Para a geração De emprego Para a geração De renda Ali é uma ilustração De como ele se insere A unidade de fornecimento De gás As quatro embarcações Que foram agrupadas No mesmo ponto Na Baía de Sepetiba No porto de Itaguaí Com a linha de transmissão Até a zona A subestação De Furnas Aqui tem uma ilustração De onde nós estamos Se todos conseguem ver Ali as torres De transmissão Que começa Na parte do mar E depois entra Pelo Distrito Industrial De Santa Cruz Nós estamos inseridos No porto Na área do porto Organizado De Itaguaí Dentro da Baía de Sepetiba Então são embarcações De geração de energia São embarcações Navios Semelhantes Aos outros Que transitam Naquela área Portuária Aqui tem um exemplo Foi falado muito Do impacto ambiental Então aquela figura Ali à esquerda A pequena É um navio De geração de energia Que está no mar Uma área equivalente Para uma geração em terra Termoelétrica Seria aquela área grande Ali Que está mais em evidência Então o projeto Ele é muito interessante Para o Rio de Janeiro Para atender A nossa crise energética Para garantir O suprimento energético Porque ele é pequeno Ele vem Ele tem uma pequena inserção No meio ambiente Depois ele vai embora Não vai deixar nada Não há mudança permanente Não vai deixar Olha só Vou pedir Vou pedir por favor Ele está no tempo dele Correto? Está no tempo dele E vai concluir Depois nós vamos abrir a fala Para que as pessoas Que estão inscritas Podem me falar Aquelas que foram convidadas Para participar da audiência Muitas delas Estão aqui presentes Obrigado deputada Lucinha Por favor O próximo Onde nós estamos? Nós estamos no canal De acesso Entre o posto Itaguaí E o terminal da Tênio Ali vocês conseguem visualizar A unidade de gasificação E as quatro unidades De geração de energia Então nós estamos Junto ao canal de acesso Estamos na área portuária Onde tem navegação As barcaças de geração de energia Elas estão em águas De seis, sete, oito metros de calado É uma área De baixa navegabilidade Em termos de navios De grande porte Por favor O meio ambiente E a vida marinha Então Vários estudos Estão sendo feitos Já foram feitos Já foram apresentados Nós estamos falando De estudo de dispersão atmosférica Na qualidade da água Na análise de risco Desse empreendimento Na qualidade do ar Da biota aquática Atividade De monitoramento Da atividade pesqueira Tem uma série de estudos Como o presidente do INEA Mencionou Que foram feitos Que estão sendo feitos Que estão sendo apresentados Fizemos, inclusive Um estudo de simulação Da operação A simulação em tempo real Onde foram feitos Levados em considerações Todas as condições Climáticas do local As condições De corrente marinha As condições De maré E foi analisado Essa operação Essa simulação Com os práticos Com docas Com a marinha Com os engenheiros Que desenharam Essa localização Com os engenheiros Que desenharam Essa operação O resultado Desse estudo Já é público Já foi emitido E é um estudo Totalmente satisfatório Para essa operação O estudo Já foi apresentado Para docas Para a marinha Esse estudo Essa simulação Da operação Mas não Para a sociedade civil Não é público Esse estudo Ele não é solicitação Do INEA É um estudo Que nós fizemos A pedido de docas A pedido da marinha A pedido da autoridade portuária Vou solicitar Que isso encaminhe Essa comissão Permanente Saneamento ambiental A cópia Dessa apresentação Como também De todos os estudos Que foram apresentados Estamos dentro dos estudos Conversando com a sociedade Conversando com os pescadores Eu Vou pedir Olha só Mais uma vez Eu vou pedir Gente Por gentileza Eu vou pedir mais uma vez Nós viemos aqui Para participar Dessa audiência pública Vamos dar continuidade Está indo A contento É só aguardar um pouco Por gentileza Com a palavra Lá o representante da empresa Senhora deputada Lucinha Eu estive em Itaguaí Com os pescadores Eu estive em Sepetiba A reunião dos pescadores Vamos ter outras reuniões Estamos conversando com todos Estive com Um líder da associação Chamado Amaury Estive com Uma moradora De Itaguaí Ela é filha de pescador Ela é Estudou direito É advogada Senhora Celina Então tivemos Sim Sepetiba Desculpa Celina Então Estamos conversando E vamos continuar Essa interação Com todos Envolvidos No empreendimento Minutinho Por gentileza Vamos deixar O representante da empresa Concluir Apresentação Mas praticamente É essa Os benefícios Que a gente vê O impacto A inserção dela No porto de Itaguaí Na baía de Sepetiba Vamos fazer todos os estudos Vamos responder as perguntas Vamos nos interagir Com todas as comunidades E atender a todos os requisitos Que forem exigidos Dos órgãos ambientais Dessa casa Da comissão Que a senhora preside Muito obrigado Eu queria Eu queria anunciar A presença do deputado Valdeck O deputado Valdeck Fazer parte da mesa Que ele faz parte Da comissão Da comissão Permanente Aqui da Caixa Alinhamento Ambiental E agora Eu vou ouvir Os representantes Dos pescadores Que tem aqui Dois representantes Tem o Sérgio E o Isaac Quem vai usar da palavra O Isaac Que é da Associação De Pescadores Ou O Sérgio Vocês vão ter Três minutos Que tem que abrir Eu tenho que abrir Para todos Por gente Por gentileza Olha só Até agora Nós estamos conseguindo Conduzir essa audiência Em bom termo Nós temos que ouvir A mesa Os expositores Temos que ouvir Os órgãos ambientais Representantes Da empresa O Ministério Público Federal Presente também Já usou da palavra E eu vou tentar Na medida possível Fazer com que todos Possam utilizar da palavra Todos os segmentos Que estão aqui Então dois representantes Dos pescadores Que possam usar da palavra Quem são os dois Você vai usar Da palavra Três minutos Querido Você é o Sérgio Você é o Sérgio Vai usar o Sérgio Três minutos Isaac Três minutos Por gentileza Espera aí É o que está aqui Vai ter mais representações Para falarem Calma Obrigado Obrigado Bom dia a todos A todas Deputado Lucinho Deputados O procurador Representante do INEA Nós pescadores Temos muitas dúvidas A primeira Eu queria colocar A situação pela INEA Quando se faz Um licenciamento ambiental Qual é a análise Qual é a análise De todos os empreendimentos Que já estão instalados Dentro da Baía de Sepitiba O quanto eles causam De prejuízo No nosso ar Na nossa água E na nossa terra Que eu acho que Para poder licenciar Qualquer um outro empreendimento Eu acho que tem que ter O discernimento De saber O quanto a Bahia Comporta ainda De poluição Sem esquecer Sem esquecer Os 15 municípios Que desaguam Os seus esgotos No Rio Guandu Que casam também Dentro da nossa Bahia Então E uma CEDAI Que utiliza A água poluída Do Guandu Transforma ela potável Para abastecer O estado do Rio de Janeiro E descarta Milhões de toneladas De dejetos Dentro do nosso Rio Sem contar Ainda nós temos Um lixão de seropédica Que também Causa Grandes problemas Então Essa é a primeira Situação Que a gente vê Sobre esses impactos Aqui a gente Viu mostrar Esses navios E tudo E quero lembrar A todos Aquela região ali Próxima ao porto Nós sofremos Por mais De 50 anos Com o problema Da Engar Que foi Os metais pesados Que estão naquele solo Então Remexer tudo aquilo ali É uma bomba relógio Para mais Dos pescadores Então eu quero entender Como que se faz Esses estudos Porque quando se fez O terminal Da TK-CSA Tiveram que usar Os CDFs Para Em algumas áreas Tampar aqueles metais Uma outra situação Que a gente quer Saber do INEA Qual é o critério Que se usa Quando Delibera Uma TK-CSA Funcionar Sem uma licença De operação Deixar um porto De Itaguaí 13 anos Sem a sua licença Porque se esvaiu E um avare Também com mais De 10 anos Também sem a licença Qual é o critério Que se utiliza De licenciamento ambiental Para esses empreendimentos Que poluem Por falta Não é falta De denúncias De tudo aquilo Que acontece O pescador Ele não pode Pescar sem a sua licença Porque é considerado Crime ambiental E muitos pescadores Saíram algemados E presos Para pagar fiança Mas essas empresas Conseguem trabalhar Décadas Sem a licença E o INEA Nada faz Qual é o critério Qual é o O peso De utilizar nisso A gente vem sofrendo O descaso Da nossa Bahia Isso aí É uma coisa Que vem tudo A moda Vamos embora Porque não é só O empreendimento Que a gente está preocupado É o quanto Ainda tem Que se pode Que se é possível Pescar Eles querem O direito De utilizar O nosso território De trabalho Porque a cada Empreendimento Desse A gente vai sendo Esmagado Vamos sendo Aniquilados Porque a gente vê Dentro da área Criar áreas De conservação Nós temos aí Tanto no Rio de Janeiro Dentro da área Da Marinha Área de conservação Temos uma Arta Boto Cinza Temos a APA E Timirim Que protege as ilhas Temos Guaib Guaibinha Nós temos várias E simplesmente São ignoradas Tudo isso aí A gente tem sofrido Para concluir Companheiro A gente quer entender Como que esses Empreendimentos Conseguem vir A isso tudo Entendeu Muito obrigado Qual outro pescador Chamei Dos pescadores Tirou uma dúvida Lucinha Os pescadores De Sepetiba Da Bahia de Sepetiba Tem uma associação Tem aqui Vai falar Qual o nome Vai falar Está aqui Está aqui Vai falar Está aqui Vai falar Eu acho interessante Lucinha A empresa Entrar em contato Com a associação É um empreendimento Bilionário E eu acho que Deveria ter Um contato direto Com a associação De moradores Para dar o benefício De desenvolvimento Para todos eles Eu acho que Fundamental a empresa Marcar uma reunião Na sede Da associação E estudar Estudar a viabilidade De parte desses recursos Serem alocados Para Não tem O senhor é só O secretário De pesca De Itaguaí Comendou Cinco líderes Lideranças Para uma reunião Quatro lideranças Para uma reunião Dentro da secretaria E depois dessa reunião Membro O pessoal contestando A empresa colocou Estamos negociando Para os presidentes Da identidade Então é mentira Eu sei disso Eu sei disso Que é mentira Eu sei que é Olha só Vamos ouvir O nome do Eram dois representantes Isaac Quem é o Isaac Dá um microfone Para o Isaac ali Por favor Você está meio perdido Eduardo Está meio perdido Eduardo Vamos lá Deputado Eu queria que O meu tempo Fosse dividido Com o representante Da colônia Z15 Não Vai ser Tem aqui o representante Luiz Souza Presidente da colônia Z15 Está aqui Alô Está aqui Luiz Souza Presidente da colônia Z15 Luiz Souza Luiz Souza Aí eu Assim Eu Eu quero começar A minha fala Mostrando a nossa Preocupação Com esse decreto Assinado Pelo Pelo governador Que determina Que os empreendimentos Que forem considerados Estratégicos Não passarão Por todo esse processo Normalmente Que normalmente Acontece Então para nós Significa que Qualquer empresa Que quiser se instalar Na Bahia Cipitiba Com certeza Será considerada Pelo INEA Como um empreendimento Estratégico A nossa Bahia Já não suporta mais Cada empresa Cada nova empresa Que chega É mais uma área De exclusão de pesca Onde a gente Muitas vezes Não podemos nem navegar E eu fico imaginando Como é que pode Uma empresa Como essa Que vai se instalar Se a gente Ver o mapa De área de pesca Da Bahia Cipitiba A única área Economicamente Viável Para pesca É exatamente Onde a empresa Quer se instalar Que é no Rio Vermelho E aí Toda a Bahia Tomada Pelas empresas A pesca Não pode Trabalhar junto Com as empresas E aí Vem a empresa Lá da Turquia Colocar um empreendimento Desse tamanho No nosso último Pesqueiro Então é um absurdo Eu queria propor A empresa Já que tiveram Tanta facilidade Para chegar no Rio de Janeiro Eu tenho certeza Que o INEA Lá da Turquia Não é igual o nosso Que eu até entendo Aqui Essa expressão De susto Aqui do Felipe Felipe Você não tem culpa De nada Porque Esse posicionamento Do INEA Nós já conhecemos Há décadas Sempre foi Dessa forma Sempre foi Dessa forma Como é que pode Fatiar um licenciamento Desse tamanho É mais uma estratégia Para Para tentar Enganar a pesca artesanal Pois é Porto Sudeste Até KCSA Enfim Então eu queria Propor A empresa Que eu tenho certeza Que o INEA De lá Não é igual O INEA Daqui Que nós já pesquisamos Como é que funcionam As leis ambientais Na Turquia Olha Está pensando Que o pescador É bobo Não é? Leve Nossos pescadores Para pescar Lá na costa Da Turquia Não tem facilidade Não é? Com certeza E aí Meus amigos Nós não queremos A empresa Na Baía Sepitiba A empresa Não consegue Passar um vídeo Aqui Como é que ela Pode garantir Que não vai ter Impacto ambiental Na Baía Sepitiba Se nem um vídeo Ela consegue passar É isso Obrigado Obrigado É importante Ressaltar O que o Isaac Falou É verdade A única área De pesca Vai ser onde Vai ser colocada As quatro termelétricas É a única área De pesca Que restou Porque entrou A siderúrgica Do Atlântico Ali Que é a TKCSA E aí foi comendo Toda a área De mangue Onde os pescadores Sobreviviam Só tem esse trecho Agora Vai falar Luiz Souza Luiz Souza Presidente da Colônia de Pesca Da Z15 É você Luiz Sepitiba Bom dia Bom dia a todos É um prazer Deputada Estar presente Nessa mesa E eu venho aqui Falar em nome Do pescador Da Baía de Sepitiba Da Colônia Z15 O qual eu represento Eu acho Que nós aqui Nós não somos Contra Os grandes empreendimentos Nós não somos Contra o progresso Nós só somos Contra a poluição E o rastro de destruição Que essa empresa Vai trazer Para dentro da Bahia Mais uma vez Eles mostram Um projeto lindo Bonito No slide Que é maravilhoso Essa coisa é linda Todo mundo vê E bate palma Mas ela não mostra O rastro de destruição Que vem por trás Ela não mostra A poluição Que vai jogar Na atmosfera Ela não mostra A quantidade De cloro Que elas vão jogar Dentro da Bahia E os peixes Do espelho D'água Todos esses peixes Morrerão O meu pescador O nosso pescador Artesanal Da Bahia De Cebetiba Ele já vem Sofrendo O tempo todo Com as perseguições Que existem Dentro da Bahia De Cebetiba Eu não sei Por que Que se persegue Tanto pescador Artesanal Eu não sei Por que Que marginaliza Tanto Meu pescador Artesanal E os empreendimentos Desse Eles conseguem Chegar dentro da Bahia Com tanta facilidade E o meu pescador Que vai de lá Vai pra lá Só pra tirar o sustento Pra levar o seu pão De cada dia Pra casa Infelizmente Ele não consegue pescar Porque ele é perseguido Pela Capitania dos Portos Ele é perseguido Pelo órgão fiscalizador E essas empresas Elas conseguem Se instalar De tal forma Uma coisa que acontece Do dia pra noite O qual Quando a gente é surpreendido Pelos veículos De comunicação Ó Mais uma empresa Vai estar lá dentro da Bahia Porque eu acho Que essa audiência pública Que está acontecendo hoje Ela deveria ter acontecido Antes De se falar no projeto Antes de se falar Em Carpo e Chip Dentro da Bahia de Cebitiba Por que Que isso só aconteceu agora? Porque Eu acho que Tem uma coisa Muito errada aí Por que acontece? O pescador É sempre O último A saber de tudo O que acontece? O pescador Pra eles Não sabe de nada O pescador Não tem noção Então eu só acho Que antes de fazer Esse tipo de coisa Acho que primeiro Teria que consultar O pescador É isso que eu tenho Pra falar E é isso que eu tenho Que perguntar Eu só quero saber O que Que vem por trás Desse projeto Lindo e maravilhoso Meu pescador O pescador pesca onde? A área de exclusão Já aumentou Com a instalação Como bem disse lá o Isaac O único lugar Que tem que pescar É onde vai se instalar E meu pescador Vai pescar onde? Eu fiz essa pergunta Pro Gilberto Meu pescador Vai pescar no mangue, Gilberto? Meu pescador Vai pescar lá na areia Na beira da praia? Ou vai pescar na costa Da Ristinga Que nem ali pode chegar Porque lá é uma área de exclusão Lá é uma área militar Então é complicado Essa pergunta Que eu deixo pra empresa E eu quero saber O que vocês vão fazer Com o nosso pescador? Obrigado Eu queria agradecer A fala do Luiz Souza Olha só Eu queria ouvir agora O Flávio Flávio Lontro Representando a Comissão Nacional De Fortalecimento De Reservos Estativistas E Povos De Comunidades Tradicionais De Costeiras e Marinhas Está aí presente? Está vindo aí Está vindo aí Tem uma lista em nós Enorme Tá Bota mais um Bota você Tá Meu amigo Se puder ajudar a gente Três minutos Está bom, querido? Vamos tentar Vamos tentar Isso mesmo Enfim Eu não preciso muito Falar sobre os pescadores Da Bahia de Sepitia Porque eles sabem Muito bem se defender Temos aí lideranças Sensacionais aí Muitos dos quais Compartilham conosco Dentro da Confraem Brasil Eu fico Eu fico um tanto Embaralhado Porque eu sempre Me considerei um sujeito Que estuda bastante A legislação Mas eu não consigo entender Até esse momento De como que Apesar do INEA Ter feito um laudo Contrário A classificação De estratégico O governador Ainda assim Publica o decreto E ainda assim Para piorar O INEA Que fez um laudo Contrário Continua Apoiado E fazendo ações Baseado No laudo Do decreto Que o governador Publicou Andei muito Tem que parar de fumar Estou cansado Enfim Eu não consigo entender Que simplicidade é essa Com que se trata isso Sabe Há uns anos atrás Houve a explosão De um navio De gás No porto de Paranaguá O navio chileno Vicunha E que teve Uma onda de choque De 25 quilômetros De raio Aqui nós estamos falando De quatro Não sabemos Até onde isso vai chegar Está arriscado Chegar na sua casa Sabe deputada E aí a gente Fica pensando Conforme o procurador Falou Em toda essa questão Ambiental Que o bioma Mata Atlântico Está todo ali Representado Naquela região Não se tem Muita noção Do que vai acontecer Não se avaliou Não se avaliaram Riscos Pelo que se vê Porque obviamente Além da natureza Tem todo o povo Que mora ali Tem todos os pescadores Que tentam manter Aquele ambiente O mais saudável possível Porque dele depende Para sobreviver E nem começamos A colocar aqui Os outros navios Que estão à espera Que também podem sofrer Com essa onda de impacto Caso Haja uma explosão E Nem Foi citado Em nenhum momento Veja Nós temos lá Um porto De construção De submarino Nuclear Da marinha Nós temos Usinas nucleares No entorno Onde é perfeitamente Possível Da onda de impacto Chegar O que que isso Pode causar Alguém aí pode dizer Com 100% de certeza Alguém pode dizer Alguma coisa De qual será A consequência De uma explosão Desses navios É isso É isso que a gente Fica pensando Sabe Conforme o companheiro Isaac falou aqui O pescador não é burro O pescador também Pensa como todo mundo Somos um profissional Liberal autônomo Como vários de vocês Que estão aqui E por que que somos Tão menosprezados Dessa forma Porque somos Tachados de imbecis De cegos De ignorantes Por que isso é assim Continua por ventileza O grande problema Sabe deputada E aí eu quero Enaltecer bastante A situação Do chamamento Da audiência Porque Além da necessidade Talvez a senhora Consiga destrinchar Esse frankenstein Que está aqui Sendo montado No estado Sabe De tantas falhas De tantos erros E tantas pessoas Que querem ainda Justificar Que a coisa É boa Sabe Que está tudo bem Que vai ser bom Para todo mundo A gente fica Se questionando Se questionando O tempo todo Onde é que isso Vai levar Sabe Existem ainda Deputada Caso não seja Ciência da casa A previsão De instalação De outras 139 Termoelétricas No Brasil Estamos mapeando As todas E aí Fica a pergunta Por qual O motivo Que estamos Hoje aqui Falando De termoelétrica Por que Que ninguém Está falando De reforestamento Da Amazônia Por exemplo Por que Que precisamos De termoelétrica Para gerar energia Por falta De água E ainda assim É a mesma coisa Que dar uma carta Branca Para continuar O desmatamento Nesse país E não ter chuva Então assim Sabe Esse tapar sol Com a peneira O tempo inteiro Que se faz Nesse país É um absurdo Sabe Vou pedir para o companheiro Concluir por favor Vou concluir Então eu gostaria Que isso também Fosse tudo Levado em consideração Sabe deputada Por gentileza Será levado em consideração E essa questão Inclusive De por qual motivo Estamos tratando Essa questão De termoelétrica Aqui E não estamos tratando Do desmatamento Da Amazônia Que traz água De lá para cá Nos rios voadores É isso Obrigado Muito obrigado Queria dizer Ao companheiro Flávio Que está sendo transmitido Pela TV Alerja E depois vamos ter Tudo isso Podendo até remeter Para a sua instituição Tá Vou chamar o Leonardo Coordenador científico Do Instituto Boto Cinza Boa tarde a todos Boa tarde Deputada Lucinha Boa tarde Deputada da mesa Boa tarde A todos Que estão aqui Na audiência pública Eu não fico surpreendido Com as questões Que o INEA Vem fazendo Na Baía de Sepetiba Porque eu estou há 25 anos lá Estudando e tentando fazer alguma coisa pela Bahia O que me surpreende É que a gente ficou sabendo desse empreendimento Por conta da gente ser Uma das duas instituições aqui Que tem licença para recolhimento de carcaças Em janeiro A gente ficou sabendo Por uma pessoa De uma consultoria De uma empresa Me mandou um e-mail Perguntando se a gente era A instituição responsável Por recolhimento de carcaças Para saber se A gente iria receber carcaças de golfinhos Caso eles avistassem Durante o monitoramento Que eles iriam prever Para um empreendimento Que estaria vindo Eu perguntei a ela No e-mail Esse e-mail Depois eu posso repassar para vocês também Ela falou que não poderia falar Qual era a empresa Mas que era o empreendimento Que teriam pelo menos Sete torres No lei submarino Implantadas Para torres de transmissão de energia E ao mesmo tempo Ela não poderia entrar mais em detalhes Isso foi em janeiro A partir daquele momento Eu comecei a perguntar Às autoridades O Sérgio Mandei um e-mail para ele Liguei para todos os pescadores Que eu conheço na região Perguntando se eles sabiam De algum empreendimento Ninguém sabia de nada Isso foi em janeiro Eu, professor Joel Cris Da UERJ Logo em seguida Duas semanas depois Me mandou Você viu esse CEI Aqui lá do INEA É um decreto Do governador Falando que Dando prioridade Para o empreendimento Aí sim A gente veio saber Desse empreendimento Logo em seguida Tivemos que fazer Um documento rápido E encaminhar O Ministério Público Federal O Dr. Jaime Teve posse disso E com mais Eu acho que Daqui da própria casa Da LERJ Tocou Essa questão Então assim Sinceramente Se o Ministério Público Não tivesse entrado Hoje é dia Que dia Que a nação me abriu Já estaria lá Tudo As torres Já estariam A embarcação E por um acaso A embarcação Semana passada Estive fazendo Uma pesquisa Monitorando os golfinhos Exibir embarcação Em Angra Ou seja É muito engraçado Isso Eles desmembram O empreendimento O licenciamento Isso O empreendimento É um só Porque não tem gente De desmembrar Então eles desmembraram O licenciamento Mas eles tem a garantia De que vai ser licenciado Porque a embarcação Já chegou A embarcação A balsa Já está em Angra Ou seja Eles tem convicção Que vai sair Vai atropelar Nós vamos O rolo compressor Veio E vai vir Então espero Que a casa Que a legislativa Faça Cumpra o seu papel De questionar O governador Em ano eleitoral Foi um empreendimento Sete vezes O professor Tomaski Falou Sete vezes O valor De qualquer outra Termoelétrica Normal É um ano eleitoral E a gente não sabe Por que houve Essa assodação Toda essa questão Para se fazer Essa questão Dessa termoelétrica Que é Um empreendimento Que tem um impacto Gigantesco Na fauna marinha Eu poderia falar Aqui de escorrer Mas eu não tenho tempo E a fauna marinha Que alimenta os pescadores É a fauna marinha Que gera turismo Nós temos atores Naquela região Não temos só empresas Nós temos gente Que trabalha com turismo Nós temos gente Que trabalha Com outras atividades Náuticas Então nós precisamos Desenvolver aquela Região Não só com empresas Porque a Baía de Guanabara A gente está seguindo O mesmo caminho E digo mais Nós estamos seguindo O caminho De Cubatão De São Paulo Nós estamos seguindo O caminho De destruir Aquilo ali Virar uma região A Baía de Sepetiba Virou uma região De sacrifício Para a região Aqui do estado Do Rio de Janeiro Então a gente tem Que levar em conta Todos esses impactos Cinéficos Cumulativos Antes de qualquer licenciamento Sair na Baía de Sepetiba Já existe um inquérito Civil público No MPF Que nós pedimos Que todo empreendimento Qualquer um Que viesse Ser licenciado Na Baía de Sepetiba Antes A partir de 2017 De uma audiência pública O Ministério Público Está ciente E tem Essa Ação civil pública Está correndo No judiciário De que qualquer empreendimento Antes de ser implantado O INEA Deveria fazer um estudo De Impactos Cinéticos E cumulativos Para poder ver Se existe A capacidade Do meio Ainda De Suportar Mais outros Empreendimentos Que a gente acredita Que não existe mais É isso que eu queria colocar E a gente está à disposição Eu queria agradecer Viu, Leonardo Depois todos vocês Vão ter acesso A todo o material Que está sendo produzido Agora Pela TV Alerj Deputado Valdeque Carnilio Também faz parte Da comissão É membro da comissão Saneamento ambiental Boa tarde A todos A todas A todos Deputada Lucinha Que preside Esta audiência pública Deputado Gustavo Schmidt Deputado Luiz Paulo Meu querido amigo Felipe Campelo Presidente do INEA E procurador Jaime Mitropoulos Quero saudar De maneira muito especial A representação De pescadores E pescadoras Artesanais Aqui presentes Uma saudação Muito Efusiva Nós estamos Nós estamos Tratando aqui Do último reduto De pesca artesanal A região metropolitana Do Rio de Janeiro A área De manguezal Portanto Um patrimônio ambiental Da maior importância E é preciso dizer Para a PS Que isso aqui Não é uma republiqueta Isso aqui Não é a Castrolândia Isso aqui é o Brasil É o estado do Rio de Janeiro Nesse sentido A gente precisa Dizer de saída Felipe Não estou Me referindo a você Pessoalmente Mas como presidente De um órgão É inaceitável É inaceitável Que não haja Estudo de impacto Ambiental Precedendo Esse licenciamento E nós vamos Lucinha Questionar isso Em todas as instâncias Se necessário for Nós vamos propor Eu, Luiz, Paulo Você, Gustavo Um projeto De decreto legislativo Para anular Essa licença Como já fizemos Outras vezes Como já fizemos Outras vezes É preciso Ter cuidado É preciso No mínimo Felipe No mínimo Já no pior cenário Suspender Esse licenciamento Em proveito De um estudo De impacto ambiental Em proveito De uma sucessão De audiências públicas Porque Com todo o respeito Ao representante da KPS Que se manifestou E eu estava aqui Na assistência Assim Ainda que Vocês tenham apresentado O relatório Para a Marinha do Brasil Por exemplo Isto não é suficiente Precisa apresentar O relatório A sociedade civil organizada Precisa colocar O relatório em diálogo Com os especialistas Deste estado O Rio de Janeiro Tem o maior parque científico Do Brasil Eu sou professor Da Universidade Federal Fluminense Um dos orgulhos Do Rio de Janeiro E um dos trunfos Do Rio de Janeiro É o acervo De ciência De pesquisa De produção De conhecimento Em todas as áreas Aqui instaladas Então não é aceitável Não é aceitável Que a gente não estabeleça Um diálogo responsável Sobre esse projeto Sobre as suas circunstâncias Sobre os seus impactos Então se vai fazer Se fez reunião com a Marinha Que bom que fez Mas isso não é suficiente A Assembleia Legislativa Não considera Satisfatório Esse movimento Para discutir Com aprofundamento Esse projeto Mais do que isso Eu queria Tem aqui ao lado O Procurador-Geral da República O Mar Territorial Brasileiro É área de responsabilidade Da União Não me enganei É Ministério Público Procurador-Geral da República Do Ministério Público Federal Perdão 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 Não é você Esse senhoria Ministério Público Federal O Mar Territorial Brasileiro É de responsabilidade Da União Da União É preciso que o IBAMA Se pronuncie Nós tivemos a informação Nós tivemos a informação De que o IBAMA Assinou um instrumento De cooperação técnica Com o INEA Delegando competência Para esse licenciamento Duas ou três semanas Antes do ato de licenciamento A gente precisa requerer Presidenta Lucinha Ao INEA Que o INEA Faça chegar a nossa comissão A memória das reuniões Que antecederam Esse acordo de cooperação Como é que foi? O IBAMA não chegou De repente Na sede do INEA E assinou um termo de cooperação Reuniões técnicas Preparatórias Devem ter sido realizadas Para fundamentar Esse acordo de cooperação Então cadê as atas Dessas reuniões Cadê a memória Dessas reuniões A gente tem que estudar Esse material Isso é absolutamente Inaceitável Então a gente precisa Apelar para o bom senso Apelar para a razoabilidade Não dá para Com todo o respeito Novamente Não adianta A KPS nos prometer Que não haverá impacto nenhum Isso para nós Com todo o respeito Não é nada A gente tem que ver Os estudos Tem que ouvir Os especialistas Porque senão A gente vai ter Raposa tomando conta De galinheiro Isso não está correto Isso não está correto Então a gente precisa Parar a bola Parar esse jogo A gente quer uma agenda De desenvolvimento O Rio de Janeiro Precisa sair da crise Tem que ter um projeto Estratégico De desenvolvimento econômico Social Gerar receitas novas Gerar emprego Trabalho e renda Mas isso tem que levar em conta O princípio da sustentabilidade Tem que levar em conta Um dos nossos principais patrimônios Que é a diversidade ambiental Alguém aqui já falou A desmatamento da Mata Atlântica Ao mesmo tempo Diz que não tem água Para fazer energia Com base em hidrelétricas Como é que pode? Como é que isso se sustenta? É um primor de contradição Então eu estou aqui Para já dentro do meu tempo Vou encerrar A gente precisa Interromper esse processo Acho que o Poder Legislativo Tem que usar Todos os meios Constitucionais Que estão ao nosso alcance Para frear esse processo Em proveito de uma discussão Ampla, aberta Seja com os especialistas Seja com a sociedade civil organizada Notadamente com os representantes Dos segmentos Que estão sendo diretamente afetados Por esse empreendimento Então a gente queria Assim dizer A nossa palavra nesse sentido Então em vez Desse movimento atabalhoado É preciso homenagear A suíte do pescador De Dorival Caim O presídio do pescador Volte para casa Com seu peixe Ao final da jornada Agradecendo a Deus Por mais um dia Como canta Dorival Caim Naquela linda poesia Aliás o INEA O próprio INEA Reconheceu que é um projeto Filipe De impacto ambiental Já foi colocado isso aqui Já foi O próprio INEA reconheceu Mas ainda assim Ainda assim Se prestou ao papel De conceder o licenciamento Sem os estudos De impacto necessários Portanto O projeto está todo torto Está todo enviesado Temos que retomar Uma direção clara Republicana Transparente E dialógica Em torno dessa agenda Bem eu queria Aproveitar para esclarecer O deputado Valdeck Faz parte dessa comissão Hein Valdeck Você faz parte dessa comissão A comissão de saneamento ambiental Com o presídio Você faz parte Deputado Gustavo também Nós tomamos conhecimento Através da mídia Nós tomamos conhecimento Através da mídia Foi quando Eu comuniquei Alguns deputados Aqui da casa Alguns deputados Interessados nessa matéria De se puxar Uma audiência pública Para discutir o tema Aí eu comentei contigo Com o Gustavo Com o deputado dos Paulo Outros deputados também E conseguimos marcar A data de hoje Para esse auditório aqui Para que pudessem Acomodar todas as pessoas Que querem discutir esse tema Então o papel da Assembleia Legislativa Está sendo feito O que está acontecendo na verdade É atropelamento Por parte do INEA Na questão do licenciamento ambiental É outra questão É atropelamento Exatamente É atropelamento Deputada Deputada Pois não Só ressaltar Que essa audiência pública Aqui em nenhum momento Supre a ausência Sim Porque já quiseram fazer isso Em relação a audiências públicas Organizadas pelo Ministério Público Federal E isso é comum Essa audiência pública É da Comissão de Saneamento Ambiental Da Assembleia Legislativa Não é audiência pública Proposta pela INEA Para se discutir Com a população Com a sociedade civil E os impactos Que podem causar esse empreendimento Não tem nada a ver Isso aqui é uma audiência Da Comissão de Saneamento Ambiental Eu vou ouvir O Mário Luiz Gomes Que é da Faculdade De Oceaneografia da UERJ E depois o Guilherme O Wagner Victor E tem mais quatro inscritos Boa tarde Deputada Lucinha Deputado Gustavo Deputado Luiz Paulo Deputado Valdeck Doutor Jaime Não tem muito mais O que acrescentar Tanto que já foi dito Eu queria complementar Na verdade eu tenho Dez páginas aqui De pontos a serem colocados Você pode encaminhar Para a nossa comissão Mas eu vou me ater Alguns comentários Que já foram feitos aqui Agradecer Deputado Valdeck O reconhecimento A nós cientistas Professores universitários Ou seja O que a gente vê Realmente é um atropelamento A Bahia de Sepetiba É uma das áreas Mais bem estudadas Onde diversas universidades Fazem há décadas Estudos aprofundados Fala-se, fala-se, fala-se De estudos Nenhum estudo Chegou ao nosso conhecimento Deputada Lucinha Por que tudo isso acontece Na Zona Oeste? Tem um nome isso Racismo ambiental Entendeu? É racismo ambiental Eu posso falar Eu posso falar isso Com toda tranquilidade Eu estou aqui representando O núcleo de estudos Em Manguezais Porque eu estudo Em Manguezais E comecei pela Bahia de Sepetiba Há 37 anos Mas há cerca de 15 Eu estudo os conflitos Socioambientais E essas estratégias todas Que são aplicadas Em eventos como esse Ou seja O fatiamento Ocorreu em todos No Comperde Aconteceu a mesma coisa O mesmo processo A mesma estratégia Fatiar o empreendimento O licenciamento Do empreendimento A siderúrgica Todos 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 Da mesma forma E Eu vou trazer um exemplo Tem várias coisas Que a gente poderia falar aqui Ou seja A modelagem da dispersão Da água aquecida Ou seja Fala-se que é uma área Rasa Como se isso fosse bom Isso é ruim Ou seja Você vai ter um impacto Não só na coluna d'água Mas o impacto No fundo Da Bahia de Sepetiba Um volume d'água Que sai aquecido Vai influenciar Uma área muito maior Mas não vou entrar Nesses detalhes aqui Eu vou dar só um exemplo Quando foi feito O licenciamento Do Comperde Uma das alternativas Locacionais Era aquela região Um dos argumentos Para aquela região Não receber o Comperde Foi a saturação Da bacia aérea Depois Se licenciou A CSA E não sou eu Que estou falando Eu não trabalho Com bacia aérea Eu estou citando Estudos Feitos por instituições Extremamente sérias Que comprovam isso A COP Comprovou isso A Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro Comprovou isso A Fiocruz Comprovou isso Saturação da bacia aérea Eminente Na região de Itaguaí Na região da Zona Oeste Do Rio de Janeiro Esse é um exemplo Como a gente não tem estudos Eu fui procurar Eu fiz a lista Lista de tudo Ou seja A gente tem ali Vai ter emissão Vai ter emissão Os ventos predominantes ali São ventos de sul Em determinadas regiões O que isso quer dizer? Que qualquer emissão Vai para dentro do continente Vai para a comunidade Vai atingir Os maciços Onde a gente tem Os remanescentes De mata atlântica Onde a gente tem Unidades de conservação Fala-se em compensação Como se compensação Fosse carta branca Para a degradação Muito bem Para quem perde Para quem perde A sua área de pesca Não existe compensação Em outra área Isso não existe O que uma empresa Dessa vai deixar? Tem um nome na economia E na análise ambiental Isso se chama externalidade O que é externalidade? Resumindo Eu privatizo os lucros E socializo os prejuízos Vou deixar passivo ambiental Vou deixar passivo social Para concluir Eu gostaria Eu gostaria só de Como a gente não tem estudo Eu fui buscar os estudos Que foram feitos Para essa mesma empresa Na África do Sul Foi negado Eu tenho os documentos Eu posso encaminhar depois Foi rejeitado lá Foi rejeitado Pela autoridade ambiental Pela mesma estratégia Que está acontecendo aqui Falta de estudos Aprofundados Dos impactos sociais E ambientais É verdade Isso mesmo Foi previsto Se eu não me engano Eu tenho escrito aqui Milhões de toneladas De CO2 equivalente Emitidos na atmosfera CO2 equivalente É o que equivale De emissão De qualquer tipo de gás De efeito estufa Representado pela unidade De CO2 Que a gente utiliza Sem considerar ainda Isso é operação Sem considerar As emissões indiretas De transporte E de outras atividades De suporte Uma lista enorme Feita pelas autoridades Da África do Sul Mostrando todos Os impactos potenciais Ao contrário do que falam Que não tem impacto Eu não estou dizendo Que tem impacto Eu estou dizendo Impacto potencial Por que eu não estou dizendo Que tem impacto Não tem estudo Cadê Quem abriu essa caixa preta É uma caixa preta A gente não sabe Quanto vai emitir A gente não sabe O volume de água Que vai sair A que temperatura Vai sair Tem que parar E tem que abrir A caixa preta Para a sociedade Discutir É isso O resto É reunião É reunião Com o pescador É reunião Com o pescador Na zona oeste Não parece reunião De esclarecimento Parece reunião De convencimento Isso é diferente É uma preocupação Que nós temos Em relação a essas conversas Enfim, deputado Eu poderia ficar aqui Duas horas falando disso Ler o que eu escrevi Eu escrevi um dia Por que eu escrevi um dia? Porque eu não tive tempo Foi atropelado Sentei ontem E escrevi ponto a ponto Que deveriam ser considerados Incompleto Deve estar incompleto Por que? Porque eu não sou especialista em tudo Eu gostaria de pedir Ao amigo Que essa documentação Eu vou compilar melhor Eu vou sistematizar E envio para a comissão É importante Porque nós aqui Enquanto parlamentares Solicitamos essa documentação De mais segmentos também Porque nós estamos tentando Ver de que forma Apresentar um projeto de lei Para impedir que esse licenciamento Prossiga Entendeu? Um PDL Enfim, deputada Para concluir Para concluir É No fim das contas Eu vim aqui falar mais Como cidadão Do que como pesquisador Porque eu não apresentei os dados Porque eu acho que não cabia mais Já foi tão bem exposto Pelos pescadores Que é um saber Super importante Que é negligenciado Como os companheiros falaram aqui Já foi exposto Pelos deputados Enfim Mas o que eu queria Trazer para a reflexão É que O poder público A sociedade Mais o poder público Parece que não aprendeu Com a Baía de Guanabara Ou seja Degradação ambiental Degradação social Áreas de exclusão De pesca E a gente replica O mesmo modelo Para a vizinha Que é a Baía de Sepitiba Que também é da região metropolitana Do Rio de Janeiro É uma vergonha É uma vergonha A gente continuar Reproduzindo esse modelo A gente não aprendeu nada Com a Baía de Guanabara A gente quer o que? Destruir agora a Baía de Sepitiba Só isso Obrigado, deputado Obrigado pela sua presença Pela sua contribuição Eu vou chamar o Paulo Garreta Oceanógrafo Mestre em Saúde Pública De Epinologia da USP Doutorado em Química Ambiental da UF E depois vai ser o Wagner Witt Que tem mais dois inscritos Bom dia a todos Parabenizar essa comissão Por esse ótimo trabalho Acho que é extremamente importante Já muito foi dito Eu só gostaria de Para organizar o pensamento Tem três minutos, né? Esquartejar Esse processo Em primeiro lugar Quem é o governador? Tudo bem que ele está empoçado E ele responde por tal Um sujeito inexpressivo A gente não sabe a formação dele Um sujeito que por um acaso Está direcionando As ações do Rio de Janeiro Para decidir Uma iniciativa Tão complexa como essa Que é estratégico Que é beneficiado E vai beneficiar o Estado Então o primeiro é isso Segundo Dizer que em termos econômicos Poxa É ótimo, né? O Estado Quebrado Uma fortuna como essa Que vai se Vai movimentar Imagina as poupudas Com as comissões De todos os envolvidos Que beleza Coincidentemente Coincidentemente Isso é um ano eleitoral Então É uma outra questão Questão estratégica Também já foi dito Sim E precisava ser explorado Eu não sou da formação De energia Energética Isso precisava ser Esmiuçado Cada um desses tópicos Junto com a sociedade Não reuniões de convencimento Mas de esclarecimento Para verificar se essa proposta De fato é bem-vinda E com relação A questão ambiental Oceanográfica Que é a minha área Eu acho assim Muito importante Os pescadores artesanais O Brasil Um país marítimo Ele o é Pelas populações tradicionais Pelos pescadores artesanais Foi isso Que subsidiou A participação Justificou A participação do Brasil Na terceira conferência Na Associação Unida Sobre o Direito do Mar De 72 a 83 Com isso Por isso O Brasil instituiu Uma política nacional Para os recursos do mar Em 1980 Antes da política nacional Do meio ambiente E os pescadores artesanais Que é a população Que são os profissionais Que melhor conhecem Essa região Por quê? Porque todos os dias Eles estão Ali Na sua lide Desempenhando Suas funções Todos os dias Estão no mar Praticamente A não ser Quando o tempo É muito ruim Essas pessoas São desprezadas Por um país marítimo Que se pretende Marítimo Que quer avançar Para a Amazônia e o Sul Numa década dos oceanos Onde nós estamos Então é um absurdo Como é que um país O Brasil Pode desprezar Tanto conhecimento E tanta capacidade operacional Como oferecida Gratuitamente Pelos pescadores Porque Um pesquisador Ele Quando ele Ele vai a cada uma vez por mês Para fazer pesquisa Às vezes uma vez por semana É caro Porque é caro Pesquisa oceanográfica Embarcação Suprimento Equipamentos Combustível Alimentação É caro E tudo isso A gente tem Desde que se trate O pescador artesanal Como aliado Então essa é uma questão importante E para concluir Eu gostaria só De citar algumas coisas Bom Não menosprezando A qualificação técnica Do Felipe Nem do rapaz Da pessoa que teve antes Mas puxa O que o INEA faz É um processo cartorial Foram solicitados Os documentos Puxa vida Como se o fato De se acrescer Esse documento Já resolvesse o problema E isso é uma inversão De valores Olha o que se fez Com o sistema ambiental No Brasil Tornou-se um instrumento Cartorial Ou seja Só o documento Ou seja Não existe Ou não foi apresentado Um projeto Na acepção da palavra Do que nós estamos falando Nós estamos falando De uma ideia De uma perspectiva Que inclusive Não sabe nem a localização Tanto que na fala do Felipe Ele não sabe precisar A distância da linha De transmissão Poxa Estou funcionando Ou estarão fundeados Estarão com ferro Ou estarão em poitas Como é que é isso? Qual é que é o tipo Do fundo Nos lugares Ou se desembarcação Se pretende que esteja Por quê? Porque lá nós temos Sendimentos extremamente Contaminados Por metais pesados E outros poluentes orgânicos Então se for motor Vai ressuspender Esse sedimento E vai disponibilizar Esse poluente Se a cadeia trófica Vou pedir Vou pedir para o meu amigo Fazer a conclusão Perfeito E depois Se possível Encaminhar Toda essa documentação Sem dúvida Todas suas observações Tá bom? Bom Qual o volume dos efluentes Já foi citado Qual a temperatura Que vai sair Quanto vai ter De substância química Nisso Temperatura Já se falou também Veja o caso Da praia do Da usina Em Angra dos Reis Mudou a fauna Graças às águas quentes Que saem Da eletro Da eletro nuclear Emissões Bom E por fim Tem riscos É considerado Por um trabalho científico Tanto o privado da rede Eu posso passar Que tem um índice alto O índice de De fogo E explosão O peso é de 168 Portanto o risco Muito grande Para essa atividade Sem considerar O risco de abarramento Enfim Uma série de questões E por último Concluindo O que eu acho estranho Assim Sabe Uma empresa Uma empresa Como já foi dita É aberta No dia 31 De outubro De 2001 Que Com uma capacidade De impacto Como essa De não só Os pescadores Mas toda a comunidade Movimentando Um volume De recursos Como esse E o capital social Dela Pelo menos disponível Na internet É de mil reais Mil Mil Sabe Ou seja Como essa empresa Vai se responsabilizar Por qualquer problema Que decorra Da incompetência Da própria Evento fortuito Isso não faz sentido Para mim Não faz sentido nenhum Do que nós estamos fazendo Aqui inclusive É como se Como médicos É como se Tivéssemos montado Uma junta médica Olha o custo Dessa atividade Quanto está custando Isso aqui Para a gente discutir Um doente A doença de um doente Que não está aqui Não tem paciente Agora é muito sério E eu agradeço Parabenizo A comissão Por ter avançado Muito obrigado Vamos ouvir O Wagner Vick Que se inscreveu E depois nós temos A Patrícia Que é atuante Na área de direitos humanos Administração e gestão Política pública Bem Bom dia a todos Quero saudar Presidente Deputada Lucinha O Fio Jaime No Ministério Público Deputado Valdeque Ornelas Valdeque Ornelas Valdeque Carneiro Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha Eu pedi Para fazer uso Da palavra Aqui no meu horário De almoço Atualmente eu estou Na Lerge Para colocar As minhas impressões Em relação Ao tema Falo aqui Como ex-secretário De energia Do estado Durante oito anos Ex-membro Do conselho nacional De política energética Conselheiro vitalício Do clube de engenharia E membro da academia Brasileira De energia E eu não falo Porque esse tema Não é afeto a CEDAI Falo sobre os temas Referentes à energia Portanto Eu falo de uma pessoa Que atuou E que participei De praticamente Todas As audiências públicas E licenciamentos ambientais Que aconteceram Inclusive na Baía de Sepetiba Inclusive do movimento Para desmobilizar A questão da INGAR Que era uma grande luta Foi uma luta Que eu levei à frente Com o apoio da sociedade local Conseguimos fazer Muito antes de falar Em geração de energia emergencial Eu sou o colunista De um Principal revista De energia do Brasil Eu escrevi um artigo Que o Brasil O Brasil tem 62% Da sua geração De brase hidrelétrica E a energia térmica Ela funciona como seguro Para guardar Água das hidrelétricas E o Brasil está Numa situação semelhante Tivemos uma incorporação Melhor de água Nas últimas semanas Porém Os nossos reservatórios São plurianuais Então quando você faz Um sistema de geração Você faz um sistema de geração Principalmente Não só para gerar energia Esse sistema É um sistema de 600 megawatts Equivalente A uma ANGRA1 Mas como seguro Na questão de água Então eu defendi Muito antes De ter Defendi com a tese Que era evitar Porque o que degrada Principalmente o meio ambiente É a pobreza É a falta de energia E o desemprego Então é claro Que os empreendedores turcos Erraram Eles erraram Não, eu respeitei Eu quero escutar Olha só Ele tem direito A usar os meninos Por gentileza Olha só Estou tentando fazer De a forma mais democrática possível Vamos respeitar o orador Que nós temos ainda aqui Alguns inscritos Por gentileza Tem a representante Aqui a Nicole Tem a Juliette Matos E outras pessoas Também estão inscritas Por gentileza Conclua Tem o vereador Também que está presente Inceptiva Por muito bem O edital é lançado E no edital É colocado claramente E aberto Para comentário público Que teria um sistema De licenciamento ambiental Diferenciado Portanto não foi oportunismo No INEA Isso estava no edital Publicado pelo ministério Ficou público Eu escrevi na ocasião Quem quisesse colaborar Portanto não é oportunismo Segundo Divergências de pareceres Todo licenciamento ambiental Do INEA Em qualquer lugar Você tem divergência Eu já fui membro da SECA Já participei De licenciamento ambiental De todos Terceiro O Brasil Precisa de energia Precisa de energia Claramente Claramente Vamos ouvir por favor O empreendimento é impactante Não tem nenhum empreendimento Que não é impactante Portanto você tem que trabalhar Em medidas compensatórias Em medidas mitigadoras E assim funciona Em qualquer empreendimento Lançamento de cloro Quem levanta isso Possivelmente desconhece O processo Não tem sistema De fluxo de água de terra E são circuitos De água fechada Com água do mar Bacia aérea Eu vi alguns representantes Da universidade Eu particularmente Estou vendo a Isaura Faga Que foi presidente Do FEEMA Participei do licenciamento A Bacia aérea Comporta Claro que comporta Porque você teve Empreendimentos Que foram licenciados E desmobilizados ali Como a Siderúrgica Na CSN A reclamação Por favor A reclamação Dos pescadores É legítima É legítima Porque eles falharam Na comunicação Falharam Por favor Por gentileza Eu tenho o direito De me colocar Olha só Eu não vou falar Eu estou falando a verdade Eu acho que há erros Eu acho que há impactos Olha só Vamos lá Primeiro eu vou pedir Vou pedir Aos nossos representantes Estão aqui Da sociedade civil Tem cientista Professores Para acalmar os ânimos Vou pedir para você Concluir Porque tem horário Do plenário Ainda tem 3, 4 inscritos Que eu tenho que ter o direito Também A usar da palavra Portanto Não há impacto do cloro Porque é sistema de água Fechado Bacia aérea comporta Porque foi desativado A licença Da CSN A questão do movimento De barulho Sistema parado Numa movimentação De fluxo muito grande Aliás Numa Bahia Aí sim Vocês têm direito De reclamar E eu estou alinhado Quando você tem O sistema de exportação De minério da Vale E da CSN Que não tem licença até hoje Isso sim impactante Agora falar que o empreendimento Desse é impactante Que vai ter explosão Isso é desconhecer Totalmente o processo Até porque O outro empreendimento Que viria para o Rio Que entrou no mesmo leilão Já foi para o Mato Grosso Já está no Mato Grosso E esse processo A mesma licitação Isso foi feito Um BID nacional Essa licitação Nós temos que ter clareza Em relação ao processo Se ele não for feito Eu vou pedir para o compreendimento Concluir Por gentileza Portanto A minha opinião Claramente Vai concluir Para concluir deputada Com todo respeito As colocações Vejo que há muita coisa De desconhecimento E acho sim Que tem que tirar Compromissos deles Compromissos Supressão de vegetação Que faça a recomposição Cinco vezes Não pagar multinha Para o INEA Exigir medidas compensatórias Para os pescadores Mitigadores Agora O empreendimento como está Ser contrário ao empreendimento É desconhecer totalmente E não traz impacto relevante Que não possa ser mitigado Ou compensado É a minha opinião Como ex-secretário Como cidadão Como engenheiro Tá bom? Muito obrigado Olha só Eu vou chamar Eu vou chamar A Patrícia E depois a Nicole A Patrícia Tomasquim Atuante na área De direitos humanos Administração Gestão Públicas Olha só Eu vou pedir mais uma vez Eu estou acostumada A presidir Audiências públicas Como essa Eu tento fazer Da melhor forma possível Eu deixo Ambas as partes falarem Dou total liberdade Para cada um Falar o que pensa O que acha Do projeto Que está sendo discutido aqui Ok? Vamos lá Boa tarde A todas e a todos Eu sou a Patrícia Tomasquim Presidente do Ameino E uma das pessoas Que trabalhou Que integrou A Eco 92 E também fui pega de surpresa Nessa questão do licenciamento E de tudo o que vai acontecer Na Bahia de Sepetiba E está aqui presente O Cláudio Costa Vovô Um representante Uma liderança de Sepetiba Que me ligou Falando Você sabe disso? Falei Não sei Soube pelo Fui procurar nos jornais Falei Fazer alguma coisa Falei Amigo O que se faz É audiência pública E aí Liguei então Para o amigo Querido Deputado Luiz Paulo Falei Luiz Paulo Tem um problema Está acontecendo isso O Luiz Paulo falou Patrícia Acabei de assinar Um pedido Da comissão De saneamento ambiental Da deputada Lucinha Solicitando Uma audiência pública Para isso Eu aviso a vocês Então quero agradecer Aqui especialmente A você companheira Deputada Lucinha Importante que mulheres Estejam também aqui Representadas E isso não é uma bobagem E principalmente Mulheres Na política Onde nós sabemos Que é um campo Tão difícil E tão violento Com a gente Cumprimento também O procurador da república Mitropoulos Pela fala Amigos Este é o ano Da Rio Mais 30 Nós assinamos Lá na Eco 92 Um pacto Fomos Pioneiros Nisso E parece Que nós estamos Vivenciando Pelas colocações Aqui Pelas falas Irresponsáveis Afirmações Sem estudos Que nós estamos Na Rio Menos 30 Nós somos Cariocas E fluminenses Eu quero lembrar Que o termo Fluminense É relativo a Rio A fluvial Ou seja Nós somos Aqueles e aquelas Que na nossa identidade Estar Cuidar das águas E cuidar das águas É cuidar do planeta Não só do Rio de Janeiro Da Amazônia Como do mundo Nós podemos Até não viver Para completar Essa missão Mas não estamos Desobrigadas Nem desobrigados De fazê-la E é nessa condição Que eu estou aqui Eu vou ler Para vocês O parecer Quero dizer também Que o professor Maurício Tomasquim Não está aqui Porque ele fez Uma cirurgia E está se recuperando Dessa cirurgia Mas me parece Que o entendimento dele É contrário Ao entendimento do aluno Que o colocou aqui Como referência Para ele Eu vou ler Para vocês Porque eu Não sou especialista Na área E ele sim Escreveu O professor Maurício Tomasquim Que eu vou passar A vocês todos Um abraço Valdeck Desculpa Não ter pronunciado Em função Da crise Hidrológica De 2020 O governo Organizou Um leilão De usinas Emergenciais Que deveriam Funcionar De maio Deste ano Até 31 de dezembro De 2025 Devido a pequena Duração do contrato E o pouco tempo Para a entrada Em operação O governo Contratou Termoelétricas Extremamente caras Elas foram Contratadas Em média Por 1.600 reais Megawatt Megawatt Preço cerca De 7 vezes Mais caro Do que as Termoelétricas Contratadas Em leilões Regulares Graças As chuvas Abundantes Do final Do ano Passado E início Deste ano Os reservatórios Do subsistema Sudeste Centro-Oeste Onde estão Localizadas 70% Da capacidade De armazenamento Do sistema Elétrico Está no seu maior nível Em nove anos Desta forma A energia cara Gerada por estas usinas Não é mais necessária Termina aqui Termina aqui A fala do professor Maurício Tomasquim E eu sigo com a minha Porque é importante Dizer dados Eu estive ontem Em Sepetiba Tirei uma foto Para quem quiser ver Tem lá resquício Daqueles governos Anteriores Ou desgovernos Infelizmente Governos Porque fizeram Em nome do governo Não é? É um pier Que liga nada A lugar algum A foto está lá Vai da areia Até o mangue Que é um mangue Falso Tem um nome técnico Para esse mangue Mangue invasor Porque colocaram lá Uma tal de uma manta Esta manta O vento traz As sementes No processo natural Ele traz as sementes E leva embora Mas como tem a manta As sementes ficam ali E aí criou-se um mango O mangue danoso ali Fechando aquilo tudo E isso é muito sério Quer dizer Eu estou falando De algo que já aconteceu E uma areia também Que não é a areia Da região E uma série de outras coisas Mas pescam ali Diariamente Para a gente saber dados 1.480 pescadores E 600 marisqueiras Mulheres Que sustentam Suas famílias Então a gente Não está falando De qualquer número Como? Com gentileza Vamos As marisqueiras estão presentes Marisqueiras presentes aqui Então a gente Não está falando De fazer uma indenização Porque é a vida Dessas pessoas Então para não me alongar Muito mais De tudo que já foi falado Está aqui também A Isabelle Deloz Que provavelmente Vai falar Também foi convidada Eu quero dizer o seguinte O Rio de Janeiro Tem quatro Ex-governadores presos Os últimos quatro Sendo que o atual É da gestão Do que está preso Então Eu peço A esta casa do povo Que por favor Levem adiante isso Porque pessoal A gente é carioca E a gente é fluminense E vai pegar mal Vai prejudicar A nossa fama de malandragem Muito obrigada Obrigada Agora é a Nicole Nicole Figueira de Oliveira Chefe de operações E campanhas Do Instituto Internacional ARA Observatório de Petróleo E Gás Observatório do Clima Qual é o seu nome? Jaime Não, seu nome 99367 0261 Boa tarde Todos Todas Todas Boa tarde Deputada Deputados Diretor do INEA Obrigado Antes de mais nada Pela paciência De estar aqui Até agora Para me ouvir Eu sei que vocês Já estão cansados Eu tinha uma apresentação Que eu encaminho Para a comissão depois Eu cortei Para cortar o tempo Queria também Dizer boa tarde Aos pescadores e pescadoras Que vêm resistindo Ao racismo ambiental Por tantos anos E que estão presentes Aqui nessa casa Queria também Cumprimentar O procurador Jaime Que foi responsável Ao entrar com uma ação Civil pública De forma rápida Na rapidez Que exigia esse processo Eu queria dizer Para o INEA Que não é só o INEA Que tem engenheiros Oceanógrafos Que podem fazer estudos E análises Que ao disponibilizar Todos os documentos A respeito do empreendimento A sociedade civil Também tem essa capacidade A Arayar É uma organização brasileira Que há 30 anos Igual a Car Powership Há 30 anos Vem defendendo a vida Ao contrário da Car Powership Aliando produção De conhecimento Científico Litigância Mobilização E articulação Com povos e comunidades Presentes em territórios De todo esse país O INEA Disse que está De braços abertos E que todos Têm acesso ao processo Então eu estou encaminhando Neste momento A comissão O acesso que foi feito Nesta manhã Do site do INEA Dos processos Que foram mencionados Pelo FIO Aqui Também deixo aqui Para o diretor Já que ele não sabe Que o próprio site Do INEA Não tem disponibilidade Desses materiais Eu quero dizer aqui também Que a SECA Ainda não analisou Esse processo Foi falado de SECA Que não passou pela SECA O processo do licenciamento Tem que passar Tem que passar Com antecedência Não adianta Colocar na pauta 24 horas Para as pessoas Analisarem o processo Então eu faço aqui Uma requisição formal Para que seja disponibilizado Para a SECA Com antecedência De duas semanas Para que possa ser analisado Esse processo De forma responsável Que não é o que está sendo feito Até agora É uma pena que O deputado Gustavo Acho que não está mais na sala Mas ele falou Dessa empresa Que é uma multinacional Como se fosse A salvação Do processo Que é um processo Correto Existem várias multinacionais No mundo Que são conhecidas Por desrespeitar Direitos humanos Violar a legislação ambiental E todas as legislações presentes Me desculpe Mas ser uma empresa multinacional Não significa nada Nada O que significa Respeitar a legislação local Que não está sendo Está sendo feita Porque a legislação Está sendo toda atropelada Sobre o racismo ambiental Eu estou acelerando Porque eu quero comentar O que as pessoas falaram Racismo ambiental É a decisão De que local E de quem Comete o crime ambiental E de quem tem licença Para cometer esse crime ambiental Isso é racismo ambiental Quem vai sofrer as consequências As termoelétricas Elas encarecem A tarifa de energia Já foi falado aqui A Patrícia mesmo Acabou de falar Sobre esse assunto Construir mais termoelétricas Investir Nas termoelétricas Só agrava a crise Econômica e social Levando mais de milhares De pessoas A linha da miséria Isso é uma irresponsabilidade Colocar a geração de energia Só em termoelétricas Existem várias formas De se gerar energia Distribuída Local Localmente Onde se envolve as comunidades Gera renda Sem que seja construída Uma termoelétrica Os representantes aqui Do setor de energia Sabem muito bem disso Eu quero dizer aqui Que nós Também encaminho Para a comissão Que nós entramos Como amigos No processo Iniciado Pelo procurador Deixo aqui Para o representante Do INEA também Tem mais uma cópia Caso alguém Queira acessar Com o embasamento Científico Com o embasamento Que deu para produzir No pouco tempo Que nós tivemos E quero dizer Que um dos argumentos Que nós trouxemos Para essa Para essa petição É de que A convenção Internacional 169 Da OIT Não foi cumprida Nesse processo Os pescadores Pescadoras Marisqueiras São reconhecidos Pela Constituição Federal E pela Convenção 69 da OIT Como povos E comunidades tradicionais Que devem ser consultados De forma livre Prévia E informada Isso não foi feito Ir à comunidade Contando um monte De mentira Falando que o Ibama Já analisou Que não sei quem Já analisou Isso não é uma consulta Livre, prévia e informada Então eu sugiro Que todos aqui Se informem Sobre o que significa Esse tipo de consulta E como que ela deve Ser realizada E aí sobre a compensação Eu tenho algumas perguntas Para fazer aqui Como que se compensa Câncer Como que se compensa O fim do pescado As marisqueiras Estão aqui Elas podem dizer Como que se compensa O fim dos mariscos Não se compensa Como que se compensa A supressão A supressão de um mangue Tão importante Para a biodiversidade E para os pescados Não se compensa A representante Do setor elétrico Falou aqui Que são medidas Estruturantes E que a construção Dessa termoelétrica É uma medida estruturante Me desculpe Mas medidas estruturantes Não se fazem A toque de caixa Se fazem de forma Planejada Organizada O que mais me impressiona É que o projeto A sua apresentação Bonita Gilberto Não mostra Qual que é o sistema É o sistema fechado É o sistema aberto Que água será usada A quantidade de água Como é que vai estar Esse empreendimento feito E se o senhor E secretário Teve acesso Só o senhor teve acesso Porque mais ninguém Teve acesso Ninguém Teve acesso A esse projeto Então se É evidente Todo mundo sabe É um desconhecimento De quem está falando Se é ou se não é Ninguém teve acesso Então não é desconhecimento É falta de acesso Nós temos direito A acesso à informação Essa informação Não está disponível Em lugar nenhum Nem no site do Ibama Nem no site do Ibama Nem no site do INEA Nem em lugar nenhum Não está disponível Então Eu quero dizer Que mesmo que nós Percamos Já estou concluindo Mesmo que nós Percamos essa liminar Nós iremos continuar Discutindo nos tribunais O Instituto Internacional Arayara Já conseguiu impedir A construção Da maior mina de carvão A céu aberto Da América Latina Que também não teve Consulta de povos E comunidades tradicionais Nós já impedimos A construção Da termoelétrica Em Peruíbe A gás Todos legalmente Com mobilização popular Vamos continuar litigando Então avise seus investidores Eu fico muito feliz Que tenha vários representantes Da empresa aqui presentes Espero que também tenham investidores Ou presentes Ou nos ouvindo Se não Por favor Encaminhem um ofício Informando Que há um risco jurídico Imenso Que nós vamos continuar litigando Obrigada E para finalizar Eu coloco à disposição Da comissão A apresentação E nós temos experiência Em construção De leis Estaduais Municipais E federais De proteção à vida Então nós colocamos À disposição Para construir Esse projeto de lei Tão importante Obrigada Vamos dar entrada Nesse projeto Vamos ouvir agora O vereador Da cidade do Rio de Janeiro Que mora em Sepitiba Que é o William Coelho Uma palavra Depois nós temos Juliette Matos Especialista em gestão De projetos E alterações climáticas Boa tarde A todos e todas Queria cumprimentar Deputada Lucinha Deputado Valdeck Phil Presidente do INEA Nosso procurador Jaime Eu Presidente Queria muito Acreditar Eu acho que todos aqui Moradores e representantes Pescadores de colônia E associações Queríamos muito acreditar Que o INEA É um órgão sério E por que eu digo isso Lucinha Aí eu vou falar muito rápido Até porque São só três minutos E eu acho que Acredito que os oradores Que me antecederam Eles foram muito felizes Nas suas falas Há 20 anos atrás Há 20 anos atrás A FEEMA Que hoje é o INEA Contrariando Um parecer técnico Do IBAMA Lucinha Autorizou Que todos os dejetos Da dragagem do porto Que o IBAMA Disse que deveriam ser jogados A seis milhas Náuticas Mar aberto A FEEMA Ou GINEA Autorizou Que esses dejetos Fossem despejados Na Baía de Septiba E qual foi o resultado Dessa licença Muitos aqui já falaram É só ir lá e ver O assoreamento De todas as praias A poluição Em massa Da Baía de Septiba O manguezal Está lá Não é em função Da manta Que colocaram não Porque A Praia de Septiba Recebeu uma medida Compensatória De 50 milhões Esse é um processo Que está no Ministério Público Federal De engordamento Da faixa de areia E aí o mangue voltou Só que a Praia do Reconcavo A Praia do Cardo Pedra de Guaratiba Que não tem manta O mangue já está Com meio metro Daqui a pouco Eu que moro Na Praia do Cardo Deputada Sou morador de Septiba Há 30 anos Eu não vou enxergar mais A praia Por mais que eu só Consiga enxergar A lama Quando a maré Está cheia ainda é legal Ainda consigo ver ali Fica bonito ali Em frente à minha casa Então na verdade O que nós deveríamos Estar discutindo hoje aqui E já participei De algumas audiências públicas Aqui na Alerje Para tratar das questões Ambientais da Baia de Septiba O que nós deveríamos Estar discutindo aqui Era Como despoluir A Baia de Septiba É isso que nós Deveríamos estar discutindo Como melhorar A vida do pescador Daquela região Porque teve uma audiência Que eu participei aqui Que infelizmente Alguns membros do judiciário Colocaram o pescador Como criminosos E não são Eles fazem parte Desse ecossistema E tiram o sustento deles Da Baia de Septiba Então é isso que nós Devemos discutir O empreendimento De 3 bilhões Quanto custa Para despoluir A Baia de Septiba No processo Do Ministério Público Federal Há 20 anos atrás Custava 179 milhões Hoje eu não sei mais Quanto custa Então eu queria deixar Essas palavras Para reflexão de todos O que nós queremos Discutir O que nós queremos Debater E aqui eu saio Da função de vereador Me coloco Me coloco Como morador Daquele bairro O que nós queremos É a despoluição da Baia O que nós queremos É projetos Que vão melhorar A qualidade ambiental Da Baia de Septiba Que vai trazer pescado Que vai trazer sustentabilidade É isso Que a Baia de Septiba É isso que os bairros Que margeiam A Baia de Septiba Precisam Porque essa lama Essa poluição Que já vem sendo causada Já há anos Já está chegando lá Na rexinga E daqui a pouco Vai chegar em outras áreas E ninguém discute isso Então deputado Eu quero parabenizar A senhora E todos os membros Desta comissão Pela iniciativa De poder promover Essa audiência pública Eu voltei à Câmara Na semana retrasada Para provocar isso também Através da comissão De meio ambiente da Câmara Para que seja Para que esse tema Seja debatido De forma exaustiva E a gente realmente Tenha projetos Que vão resolver O problema da Baia de Septiba Muito obrigado É a Juliette Isabel de Lois Isabel de Lois Porque tinha aqui também Escrito que é Juliette Matos Ela está aí? Não, não é? Está bom Então Isabel de Lois Mestre Engenharia Urbana Pela UFRJ Doutorando no Programa De Planejamento Energético Da COP Não, eu já tenho doutorada Pela UF Obrigada Obrigada Bom, é muito bom ver Uma audiência pública Cheia Com as pessoas Que são pertinentes Que estão preocupadas Ontem eu fui à Sepetiba Com a Patrícia E o que eu vi lá É degradante Degradante Resultado Pelas empresas Que estão ali instaladas Eu vi pescadores Lamentando E relembrando Momentos De 20, 30 anos atrás De benefício O que eles tiravam Ali daquela região Hoje você vê Uma população Que vive ainda da pesca Que sobrevive Entristecida É lamentável Como está a Sepetiba Realmente como Esse rapaz Que acabou de falar O vereador A gente devia estar discutindo aqui A despoluição Da Baía de Sepetiba E não Essa trajetória De crime Que a gente está vendo Aliás Até me impressionou O mecanismo Utilizado por vocês Vocês como empresa Ou INEA De partir O projeto Existe todo Já Um esquema Exatamente De como conseguir Viabilizar projetos Como esse Isso é crime A gente está falando De crime Gente Pelo amor de Deus Não é possível Que isso Esteja sendo falado Publicamente A manobra Como é que ela é feita Eu estou impressionada Com isso Mais impressionada ainda O senhor Wagner Witter Que apoiou Que apoia o autódromo Completamente errado Completamente errado O senhor está Completamente equivocado A gente viu Vamos deixar E também Uma vergonha Uma empresa Como o INEA Uma entidade Como o INEA Ou o IBAMA Compactuar Coisa Um negócio desse É uma vergonha Isso Aliás Eu vou aproveitar E vou perguntar Ao promotor Que está aqui presente Do Ministério Público E ao senhor O Felipe Se o senhor Já viu O laudo Da Priscila Diniz Barros Almeida Referente Às girafas Do Bioparque Tá bom Eu gostaria De saber Como é que está Esse laudo E o porquê Que ainda Não temos Uma ação civil Do Ministério Público Em relação Às girafas Do Bioparque Tá bom Eu só estou aproveitando A fala aqui Eu só por favor Me passe Esse laudo Da Priscila Que é a sua Subordinada Tá bom Então Crimes Atrás de crimes E é uma vergonha O que está acontecendo A gente não quer A gente não precisa Como município do Rio Como estado do Rio Mais poluição Sujar a nossa matriz Uma cidade Que recebe Eventos Como a Rio 92 Rio mais 20 Rio mais não sei quanto E ainda sujar A nossa matriz Sinceramente A sua apresentação Senhor Como empresário Tudo bem Mas eu só não falo Absolutamente Nada ali Nada Nem geração de emprego 21 países Com 10 mil empregos Que isso Não é nada Aliás Tinha uma vergonha Sinto muito Então assim A gente não quer Termoelétricas Insepetiva Ponto Olha só Eu também não quero Eu também não quero Olha só Antes de encerrar a audiência Eu queria Pedir a atenção de todos Como presidente da comissão De saneamento ambiental Eu que puxei essa audiência Com os demais deputados Interessados em discutir esse tema Até porque nós fomos também Pegos de surpresa Vou fazer a leitura aqui Das perguntas Que depois eu solicito A resposta do INEA Vou aproveitar Que nós estamos na TV Alerja Que eu vou solicitar No prazo de Cinco dias Quais foram os estudos ambientais Realizados Para a emissão Da licença ambiental Integrada Número 312 Em favor da empresa Cowership Brasil Energia Segunda Quanto tempo costuma demorar Um processo de licenciamento ambiental Dessa grandeza E quanto tempo demorou Para ser emitida Esta licença ambiental Desde o dia da solicitação Quantas audiências públicas Foram realizadas Pelo INEA Sobre o tema Antes da concessão Dessa licença ambiental Qual a participação Da sociedade civil E da população Diretamente afetada Foi realizado Um fracionamento Do licenciamento Com a separação Da geração E transmissão de energia Porém o INEA Já afirmou Que as 36 torres De transmissão Se estendem De Itaguaí Até a Baía de Sepitiba E que os projetos Estão atrelados Uma vez Que as linhas De transmissão Interligam A subestação Da zona oeste De propriedade Furnas Centrais elétricas As quatro usinas Temerétricas flutuantes Geradoras de energia Sendo um único Grande empreendimento Por que feito Foi fracionado Dessa forma Por que a licença Foi feita dessa forma Em novembro de 21 A empresa Solicitou ao governo Do estado O enquadramento Do projeto Como estratégico Utilizando como argumento O enfrentamento Da situação De escassez Ítrica Em dezembro De 2021 A operadora Nacional do sistema Elétrico Descartou a possibilidade De racionamento De energia No país Uma vez Que os reservatórios Elétricos Hidrelétricos Do Brasil Atingiam A capacidade média De 60% Em mais de 22 Mas no mesmo Mês de dezembro O governador Aprovou o pedido Mesmo assim Qual foi a razão Para essa aprovação Se foi por parte De vocês Ou foi uma solicitação Direta do governador Como se trata De era federal O projeto Deveria ser licenciado Pelo IBAMA Mas no processo É delegado A INEA Em 22 de fevereiro Mesmo sendo classificado Pelo INEA Como de alto potencial Poluidor A empresa conseguiu Licenciamento Apenas duas semanas Após Quais foram os motivos De tamanha Celeridade Nesse processo De que forma Foram avaliados Os riscos Da operação Das usinas Termoelétricas H De Nambai de Sepetiba Como foi mensurado Um possível acidente Ali O quanto Isso vai poluir O ar O quanto vai poluir As águas No caso Uma explosão Que é perfeitamente Possível Uma vez que Você pode misturar Energia elétrica E gás Ao mesmo tempo O que poderia Acontecer Nesse acidente Um decreto Estadual De 2019 Estabelece Que podem ser Considerados Estratégicos Os projetos Que tenham Entre outros Atributos Um impacto Ambiental Positivo Esse não foi O entendimento Do INEA Sobre o projeto Um parecer O órgão Classificou A operação Como de impacto Sincrativo Ou seja Com potencial Polidor alto E de porte Excepcional E enquadrou Na classe 6C O mais nível De uma escala Até 20 Então Essas perguntas Eu gostaria Tem mais? É porque você Eu deixei você Respondendo as perguntas Dos nossos Participantes Aqui são as perguntas Que é para a empresa A empresa A empresa foi vencedora Do leilão Emergencial Realizado pelo governo Federal No ano passado Para contratar Energia de reserva Para o sistema Os contratos Conquistados Pela empresa Tem investimento Previsto De mais de 3 bilhões De reais E quais os países A empresa Já desenvolveu Projetos Similares Qual a situação Do projeto Semelhante Que a empresa Apresentou Ao governo África do Sul Qual será O custo De energia Gerada Em comparação Com as usinas Termoelétricas Tradicionais Quais são Os impactos Desse tipo De empreendimento Para o meio ambiente Quais são Os riscos Que esse tipo De empreendimento Pode causar A população Atingida Diretamente Da Baía de Septima Então fiz questão De fazer a leitura Dessas perguntas Tanto a empresa Quanto o representante Do INEA Que possam responder E encaminhar A comissão Saneamento Ambiental Gostei também De solicitar De todos os presentes Que assim que o órgão Que emite A licença ambiental Marcar a audiência pública Se deve marcar Uma audiência pública Para apresentar A licença A população local A os interessados Assim nós Assim nós entendemos Enquanto membros Da comissão Que o INEA Como o órgão Que faz o licenciamento Ambiental Que dá a licença inicial De operação Que seja Tem que marcar Uma audiência pública Para que possa ser apresentado A população Todos os danos Que podem ocorrer E qual é O cronograma Da elaboração Desses estudos Então eu espero Que você Felipe Encaminhe E quando marcar Essa data Dessa audiência pública Que caminhe a comissão Que nós vamos entrar Em contato Com todos os atores principais Que estão presentes Aqui no dia de hoje Para participar Dessa audiência pública Que vai ser uma audiência pública Realizada pelo governo do estado Pelo governo do estado Alguém aqui Não tem a cópia Da licença Expedida pelo estado Alguém não tem? Se não tiver Depois pode passar Na comissão Saneamento ambiental E pegar A licença ambiental Integrada Que liberou O empreendimento Está encerrada A audiência de hoje Muito obrigado A todos e todas Obrigado 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 Obrigado